Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast na garagem. Eu sou o Wilson e estou com o meu primo aqui, o Elcio. É nóis. Se inscreva no canal, faça sua inscrição também no Instagram ou no Facebook. E hoje a gente tem uma história, aliás, hoje, Elcio, é a primeira moto. Primeira moto e logo uma nave. É, que está no nosso canal. Isso aí. Tá? Eu queria já agradecer. Especialíssimo. É, eu queria agradecer já ao Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado pela presença, Vitão. É um privilégio estar aí no podcast na garagem. Aí sim. O pessoal representando o Zona Leste aí. Ele está flagrando, está de longe, a gente nem imaginava que ia chegar aqui. E antemão, antes de dar o start, eu só queria agradecer a Vi. Nossa embaixadora, show. Você é louca, ela que fez a ponte, a conexão para eu conhecer os caras aqui 100%. Obrigado. Foi bem recebido, está ligado? Obrigado, Vitão. Você é da casa também já. Não, você é louca. Já estou à vontade, família. Já ganhei o Guaraná. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dê essa moral, compartilhe, dê o like. Certo, Papito? É isso aí. É isso aí. Faça a pergunta para o nosso querido Vitor. Bom, Vitor, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Que isso, prazer é nosso. E, pelo que eu já vi, que a gente bateu o papo aqui nos bastidores, você tem muita história para contar. Mas história no bastidor, eu não sei se vai dar tanto aqui. Vamos resgatar as histórias. Conta um pouquinho de você, quantos anos você tem, como começou essa trajetória. É, a novela, né? O seu apelido. É, a história da vida real em São Paulo, né? É. Bom, família, eu sou o Vitor, né? Todo mundo aí conhece como Sem Canela. Atualmente tenho 37 anos de idade. Piloto aí no esporte conhecido como Willing, pra quem não conhece, né? São manobras com motos esportivas de 100 cilindradas até 1.000 cilindradas. Isso daí fica a critério do piloto. E assim, né, rapaziada? A gente só tem um diferencial, né? Mediante aos outros aí, né? A gente tem tentado colocar, plantar uma semente na cabeça aí, que não é obstáculo. É isso aí, é isso aí, nunca foi. E esse é o apelido, Sem Canela. O pessoal te conhece mais como Sem Canela, certo? A maioria. Não, inclusive da área de vocês, vocês me fizeram lembrar uma história agora de miliana. Essa daqui não foi, não estava no bastidor, não. Essa daqui é 100%. Inclusive, vai assistir que ele é da Zona Leste também. Eu estava em casa tranquilo, né? Tranquilão e de repente, né? Tocou a campainha ali. E a gente sempre, como voltava de campeonato, tinha um monte de motos. Já ficava na minha casa ali, porque dali, às vezes, eram etapas, a gente ia para outra cidade. E quando, né, minha mãe pôs a cara lá fora, ela falou, Vitor, o que você aprontou? Aí eu falei assim, o que foi, mãe? Eu sem camisa e tal, né? Eu estava tirando aquele sono de manhã, pá. Chegou a galera. E aí cheguei, assim, lá fora, um monte de rocam, né? De moto da polícia. Eu falei, pronto. Ixi, mano. Nossa senhora. E os caras pescoçando assim. O que eu fiz que eu não lembro de nada, mano? Não, entendeu? Os caras pescoçando assim, olhando na garagem assim, né? Aí eu peguei e falei, pô, ó, pra você ver como é que é, né? Quando você não deve ir em nada. Fui normal, eu cheguei, né? Meu portão era de grade antes, hoje é mais fechado, né? E assim, eu peguei e fui lá, abri o portão e já falei, ô, chefe, beleza e tal. Dele, é você mesmo. Aí eu falei, vixe, o que eu fiz? Aí eu falei, nossa, o que eu fiz? Aí eu cheguei, fui abrindo o cadeado já. Fui ali e tal. Quando eu abri pensando já que o cara já ia me virar e... Já ia grampear. Pô, mano. Você que é o Sem Canela, é você mesmo que a gente está atrás e tal. Entendeu? Não vou falar nomes, porque é o seguinte. Os caras nem poderiam estar lá porque não era a área deles. Pô! Eles estavam de serviço e estavam atrás de mim. O que que acontece? Antigamente, a gente, pras crianças, a gente fazia show em diversos batalhões da polícia militar, inclusive, especificamente. Era o segundo BP Choque que ficava ali atrás da rota ali, né? Aí, o que que acontece? A gente fazia show pras crianças com câncer ali. E tipo, por que que especificamente eu ia, né? Pra galera que vai saber já já o diferencial. Era pra motivar as crianças, né? Então, tinha uma equipe de moto que fazia isso daí lá. Tinha uma equipe de moto já que fazia essas manobras. E eles queriam que eu fizesse lá a parte com eles, né? Entendeu? Então, já era praticamente assim, quando a gente fala, né? Não é ritual quando é anual assim. É já uma doutrina do pessoal já sempre tá fazendo ali. E aí, eu fui lá e fiz, né? E o pessoal viu através da internet. E aí, eles foram sabendo e foi na sacada. Só que eles foram... Aí é que tá o X da parada. Então, pra você que pensa em aprontar na vida, presta atenção. Entendeu? Ninguém sabe esse interesse, né? Os caras me acharam no boca a boca, mano. Olha só. Não, eu achei mentira no início. Falei, ó, os caras tá zoando. Falei, não, ó. O último ponto de referência que a gente teve foi uma borracharia no início da avenida. Onde é que tem um cara sem uma perna que empina aqui? Aí os caras falaram... Aí eu falei, pô, se eu tivesse devendo muito amigo dos caras, né? Já vai lá, a casa dos caras lá, entendeu? Aí eu peguei e falei, pô, mano, beleza. E eu falei, pô, mas qual que é o intuito e tal? Aí já era, já fiquei em paz, o coração voltou pro corpo. Mamãe ficou tranquila. A alma já... Não, o da hora é os vizinhos, né? Os vizinhos já tudo lá, já com o celular. Tá tudo em paz aqui, galera. Não, aí quando viu o cara abraçou, cumprimentou, falou, ah, não, não vou ver nada. Não vai dar pior. Aí os caras fecharam o celular. Aí beleza, né? Porque, meu, moto é assim, pro público, infelizmente, assim, é divergente. A lei e a moto não combina, né? Só se o cara é da lei e anda de moto. Mas se não é da lei, o cara... Hoje em dia é difícil ser, mas eu tento trabalhar limpando a imagem aí, entendeu? E faz quantos anos que você fechou com ela? Então, funciona assim, né? Eu comecei com o esporte e vi que ele não era muito reconhecido no Brasil. Aí o que que acontece? Eu larguei de mão. Larguei de mão e falei, ah, vou aí. Eu era, vamos dizer, não sou nerd, mas eu gostava muito de jogo online. Jogava Counter Strike pra caramba e eu abandonei. Falei, ah, que se explode isso aí. Larguei a moto lá e já andava bem, já competia, já tinha troféu. Caramba. Pô, se fala nisso, eu até esqueci. O seu papel tá dentro do carro, depois a gente... Aí, depois a gente dá uma... Aí, beleza. O que que acontece? Aí, nisso daí, eu peguei e falei pra ele, mas qual que é o plano? O que que vocês querem e tal, né? Porque eu parei de andar de moto, que nem eu tava voltando o gancho, né? Eu parei de andar por causa de jogo e tal. Aí um amigo meu pegou e falou, não, vamos voltar, pô. Vamos voltar, não para não. Pô, fica aí com a gente, você é o único que faz o que você faz. Quem te apresentou esse esporte? Na verdade, eu gostava de moto. Eu nunca gostei, sempre gostei de carro. Quando eu andei a primeira vez numa moto, nossa senhora, não sei, sabe quando parece que deu uma sintonia... Amor à primeira vista. Tipo, não, vou dar o ênfase, cara. Aí eu falei, nossa, que barato louco. E naquela época não usava de capacete, essas coisas assim, sabe? Não usava, era a coisa... Não era rigoroso, assim, as leis. Não era porque não tinha tanto roubo de moto, não tinha tanto, né... O trânsito era outro. Exato, o trânsito era outro. Hoje eu costumo dizer pra todo mundo que tem mais... Tem mais carro do que pessoas. É verdade. Entendeu? Tem mais carro do que pessoas. Porque você sai no trânsito, você fala, impossível que tem tudo isso de gente. Verdade. Final de semana, tudo parado. E cada carro com uma pessoa só, né? Não, você tá entendendo? É mais ou menos isso. E aí eu voltei. Aí somando tudo, depois que eu voltei eu não parei mais. Aí eu não parei mais porque eu acabei esquecendo. Não, eu continuei jogando, brincando, mas só pro esporte. Porque assim, quando eu pego uma coisa, eu ponho na minha cabeça. Eu não quero ser o melhor. Mas eu também não nasci pra ser o pior. Você faz o seu melhor. Sempre faz o seu melhor. Eu dou o meu melhor e assim, você sabe que é aquilo. Por mais que a pessoa tenha o talento, o treino, a dedicação, tem esse talento. Isso daí, em qualquer coisa, isso daí é lei da vida. Na vida, exatamente. É lei da vida. Eu posso falar, ah, eu sou o pica da galáxia, mano. O molequinho que começou ontem só olhando ali, mano, se eu ficar um ano, dois, você vai ver o cara já tá dez vezes melhor que você. Exato, exato. É assim, qualquer coisa na vida. O cara que se dedica, ele alcança. Tem que ter foco, determinação. Em qualquer coisa, família, não é moto, isso aqui é um podcast de moto. Mas qualquer coisa que você pôr na sua vida, como objetivo, você vai alcançar, mano. Isso daí é lei divina, cara. Ó, objetivo, foco e determinação. Determinação e, lógico, sem esquecer da fé que também move montanha. Ah, isso aí, nossa. Porque assim, quebrar a cara, o cara vai, né? Ah, faz parte, né? O cara vai, faz parte. Exato, faz parte da trajetória. E te fortalece, né? Não, sim. Eu não sei, mas tipo assim, eu acho que qualquer pessoa também começa a se dedicar, no que ele ama, a atmosfera em volta dele vai criando as oportunidades. Isso. E a energia, ele atrai, né? Então, sabe por que eu gostava do esporte e não sabia nem o nome do esporte? Caramba. Entendeu? Pra quem não conhece, o esporte é o Willing, né? Willing. Willing. Isso. Que, né? Você traduzindo assim no inglês, né? Que o esporte começou na Europa, mas assim, tem mais adeptos assim nos Estados Unidos. Entendeu? Tem todo mundo hoje, mas vamos dizer que a grande porcentagem assim que a gente acompanha através de rede social... E como que é feito? A gente vai colocar um link depois, seus vídeos, mas como que é feito? É na rua? Então, nós utilizamos asfalto, ou um piso liso, plano, né? De uma amplitude, no mínimo aí, de 10 metros por 30, o mínimo, assim, né? Tipo um estacionamento de shopping, por exemplo, dá um pátio. Não, ali metadezinha do estacionamento dá pra executar. É que depende muito do piloto. Tem piloto que é agressivo e gosta de botar pra derreter e andar rápido, dá RL a milhão, entendeu? Então, o cara não comporta no espaço pequeno. Não significa que ele não é capaz de fazer. Tem alguma coisa a ver com o freestyle ou não? Então, tem muita gente que também chama de freestyle, entendeu? Só como já existe o FMX, que é o freestyle, o Moto X, que é a galera que salta, a gente tenta diversificar. Ah, tá pra diferenciar, né? Porque às vezes tem show dos caras junto, e pra gente não falar, tem show de freestyle aí começa a moto primeiro. Aí o pessoal fala, caramba, mas eu pensei que eu queria saltar agora, mas não... Entendeu? Então a gente já falou, não, aqui é o Willing, tanto é que tem o segundo nome que é o... Agora tá bem forte nos Estados Unidos, que é Stunt, né? O pessoal chama bastante de Stunt, que significa acrobacias, acrobata, né? Willing significa girar, que a maior parte das manobras são girando na moto. Puta que louco. Não, o barato é cabuloso mesmo. E aí você, você falou, você teve um acidente pra não ter a perna? Como que foi a sua... Foi no acidente que eu perdi a perna, mas assim, eu comecei a andar de moto. Quis aprender a empinar, quis aprender a empinar. Tava começando sem uma... Sem uma perna não, com uma perna, normal, nem sonhava. Então, você andava de moto, normal. Só que assim, às vezes, porque eu já praticava outros esportes radicais. Então, tudo que você pega na mão, o filho da mãe quer inventar moda. É. Entendeu? O cara quer inventar moda, você tá tranquilão. Mas você fala, mano, será que faz? Os caras fazem, por que que eu não faço? Entendeu? Só que chegou um ponto, que eu tava com as duas pernas, eu tentava ir nas ruas que não tinha ninguém e tal, né? Deserto, próximo do bairro lá, que isso daí tem bastante lá. Sim. Na época, hoje, não tem mais. É, hoje é... Aí... Aí você ia treinando. Ia, mas caía. Meu, já cheguei a virar a moto capotando, que parou debaixo do caminhão. Tinha que bater de casa em casa, pra achar o dono do caminhão, porque a moto enganchou lá dentro. Nossa. E ninguém tirava, né? O cara tava a moto e puxava e não saía debaixo do caminhão. Meu, tem história demais, cara. Eu já contei tantos podcasts, mas nunca repete, cara. Nunca repete. É que depende da sua pergunta, tá ligado? É, o negócio é louco. E aí, então você andava antes do acidente? Isso. Só que aí eu acabei desistindo um pouco, assim. Falei, pô, esse negócio não é pra mim, não. Tá. Entendeu? Por isso que entra mais uma vez a dedicação. É. Só que aí vai chegar a parte, eu vou falar o porquê que eu entrei nessa bala da dedicação. Isso. Entendeu? Por que que eu entrei nisso daí depois da história do acidente? Vai ter esse gancho aí também. Porque, assim, tudo tem um motivo. Tudo é um motivo, é. Então, aí você... Bom, você começou a andar de moto, você faz as suas travessuras com a moto. As manobras. As manobras. Não, quando é na rua pode usar essa palavra na rua. Não. Porque, ó, sem perder o gancho, mas assim, todo mundo pode pegar as maiores equipes, as melhores, os melhores pilotos do Brasil. Entendeu? Todos começaram na rua. Assim. Ninguém começou em pista. Hoje. Eu tô falando da galera que representa hoje. Sim. Entendeu? Que bota o peito mesmo na pista. Agora, a molecada nova tem mó privilégio. Tem até carrinho que você põe a moto em pina. É, guarda a casa de ir na track day. Então, não merece ninguém. Porque tem cara que já saiu da moto do carrinho e anda bem também. Só que assim, eu falo que pra eles, eles tiveram as ferramentas que nós não tivemos. Pronto. É a mesma coisa assim. Na nossa época era carburador, hoje tem injeção. Isso. Boa. Boa. Boa isso aí. Exatamente. Mais ou menos isso. E aí, quando você andava de moto, você tinha quantos anos, mais ou menos? Cara, a primeira moto, o meu primeiro contato com a moto foi com 12 anos de idade. 12 anos? 12 anos de idade. Entendeu? E foi engraçado demais. Porque é o seguinte, eu queria andar, via todo mundo com moto. E eu, sabe, vontade de moleque. Andava com os caras mais velhos só pra ficar perto das motos ali, olhando. Aí, o que que acontece? Eu cheguei pro amigo, deixa eu andar aí, de tanto olhar. Eu falei, mano, não deve ser difícil andar nisso aí. Não deve ser difícil andar nisso aí, não. Que se é louco de andar. Os caras, pô, você quer andar mesmo? Quero. Então, o negócio é o seguinte. Você vai catar essa moto, você vai empurrar lá em cima daquela rua, uma subida. Era uma CGzinha, tio Dei. Entendeu? C-25, tio Dei, tanquinho quadrado. Aquela padrãozinho, né? Aí, eu peguei assim e falei, né? Pô, mas empurrar a moto? Como assim? Ele tirou a chave, falou, você quer andar? Você tem, eu tenho que ver. Você sabe ficar em cima da moto, você sabe andar. O cara deu, não, foi desligado. Foi o ensinamento que foi mais diferenciado que eu já vi na vida. Naquela época, eu achei que era normal. Catei e subi a moto lá, empurrei. Cheguei lá suado, morrendo. Ainda pensei dez vezes, calma, deixa eu descansar aqui, senão eu não vou aproveitar a descida. Entendeu? E desci. Desci com a moto, tal. Ele falou, ó, tá no neutro, só não pisa em nada aí que a moto vai. E desci com a moto, tal. E o filho da mãe não deixou eu andar ainda. Não consigo. Filho da mãe. Equilibrou outro certinho, mas não ligou. Não, mas você não vai andar não, não há próximo, ainda não confio não, entendeu? Aí, o que que acontece? Moleque... Foi pegando o gosto. Moleque é tentado. Pinta aqui. Pinta aqui. Não, limpa a mão direita. E os golpes? Tira o casaco. É, e os golpes? Calma. Pendura casaco e tira casaco. Aí, já era. Aí, o que que acontece, né? Beleza, dá a mesma gangue ali, dá a mesma galera ali, né? Então, chegou outro cara, só que era uma mais antiga, uma MLzinha. Outra ML. Nossa senhora, sem escapamento, mal barulheira aí. Meu, naquela época, capacete era coisa de rico, capacete era coisa de quem tinha dinheiro. Aí, beleza. Aí, eu peguei, o cara chegou, falou, você sabe andar de moto? Eu falei, lógico que eu sei, mano. Tá louco, tá tirando. Pivetinho, 12 anos de idade. Você sabe andar mesmo? Tá, beleza. Então, sobe aí. Eu sabia que a primeira era pra baixo. Certo? E o resto era pra cima. A primeira era pra baixo, esqueça tudo, era só o que eu precisava saber. Peguei e sempre vi ele soltando a embreagem devagar, catei o negócio, subi na mesma rua que eu empurrei pra cima. E era uns bairros depois, foi coincidência isso aí. Foi a primeira moto que eu andei mesmo com o motor ligado. Cara, era o motor ligado. Aí, eu peguei e subi a rua, a gente ia malandro de rua, já andava de bicicleta pra caramba, assim pra barra, lancho de oelho aí. Já conhecia tudo. Subi a rua, no embalo, eu sabia que eu ia cortar a embreagem, calculei a velocidade, não sabia a manha pra controlar a embreagem. Cortei na embreagem, fiz a curva tranquilo, só no embalo da moto e desci. Entendeu? Com a embreagem cortar, porque eu sabia que se eu soltasse ele ia dar reduzido e eu não ia chegar até o cara. E o coração ali, ó. Não, o coração desse jeitão, saindo no cérebro. Já foi esperto ali. Já, não, eu falei, de boba a gente só tem a cara no jeito de andar. Falei, senão a gente nunca vai chegar, entendeu? Não chega no objetivo. Vai devagar, né? Não, naquele jeito, calculando os milímetros. Aí chegamos no cara. Aí chegamos no cara, você sabe andar e pá, você não falou nada e tal, não sei o que. Eu falei, ah não, decida a moto tremendo, enfiei a mão no bolso. Não, eu vou ficar falando pra quem a moto é sua, vou ficar gastando só gasolina. Nunca tinha pegado na moto. Ai, caramba. Aí depois o cara deixava. A gente tava na rua, na banca, ah, não sei o que, vamos fazer um ratê pra pizza, não sei o que. Ah não, o Vitor vai lá, busca o refri, quando o outro pede, não sei o que. Aí eu pegava, ia, dava um jeito, enfiava o refri geladão pra caramba, debaixo da camisa. Tudo era festa. Tudo andava. E só deu moendo a moda do cara, só andava de primeira marcha. Nossa. Não sabia trocar as marchas. O próximo desafio era mudar a marcha. Não, mas a gente pagou o preço por causa disso também. Porque você lembra que tinha a drinzinha, ainda tem, né? A drinzinha elétrica. Que é só... Automática, né? É, que você só troca a marcha pisando e reduz lá no base sem embreagem. Automática, né? Isso, automática. Aí o que que acontece? Catei uma... Você sabe, Vitor. Pô, aquilo lá é um bagulho de louco. Por quê? Você vai passando as marchas, se você passa todas, tipo, vai trocar a primeira, segunda, terceira, quarta, lá era só quatro marchas. E já entrava neutro, aí começava tudo de novo. De novo. Mano, eu sei lá, eu catei numa subida lá, o negócio parou de quarta e pra saber reduzir esse negócio, eu já sabia. Voltei com a moto empurrando, cara. Falei, mano, eu acho que eu quebrei sua moto. A moto não tem força, só tô acelerando. Daí os caras rachando o bico da minha cara. Mas sabe o que ele me fez lembrar uma história? Eu tinha uns 16, 17 anos. Ah, uns 17 anos. O meu irmão tinha uma XL. Nossa senhora. Da XL. Pai amado. Eu tenho dó da canela dele. É, o meu tio quebrou a perna. Quebra, quebra. Caralho. É, ela dá o... Retrocesso. Retrocesso. Aí ele tinha mandado no mecânico, a XL, aquela branca com a parte vermelha, assim, a primeira. Não, ele joadona, na época era a motocop. É, era a DT, né? A DT, 180. A TT, tinha a TT. A TT, a DT, 180 e a XL, né? E teve uma... A TT era a Yamaha, se eu não me engano. E tinha a Montan... Ah, esqueci agora. O cara que era da Grali. Tem uma lá? Tem, tem. Isso. Tem uma da Grali. Aí, puxa, meu irmão falou, vai lá buscar a moto. Eu nunca andei de moto, cara. Eu olhava ele andando. Ele falou, ó, primeira, segunda, pra baixo. Não, primeira, pra baixo, segunda, terceira, quarta, pra cima. Tinha a TDR também. TDR. TDR. Que é tipo uma DT, o motor da DT 180, mas com carenagem já, mais bonitinho. É, isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Aí, putz, eu peguei a moto, perto da 31 da delegacia, eu subia, assim, numa rua, empurrando. Putz, ele fez eu lembrar. Uma ruazinha. Não era tão subida, né? Mas, putz, é pesada. É, Donalcinho. É. Aí, chegou um tempo que até o leve fica pesado, você tá na subida. E aí, na esquina, eu falei, puta, mas eu tenho que levar até isso aqui em casa, como, meu? Aí, eu falei, meu, vou tentar, no tranco. Não, vou tentar andar com ela, né? Aí, eu liguei ela, né? No neutro, tudo, aquela luzinha no neutro. Viu, Donalcinho. Aí, apertei. Mas você não sabia andar? Não, nunca andei. Andar de bicicleta, né? É um começo. É um começo. Aí, peguei a reta, né? Aí, era só reta, né? Engenheiro. Aí, eu pisei a primeira, fui soltando devagar. Putz, você falou, veio esse filme na minha... Aí, eu andei de uma esquina pra outra em primeira. Tá barulhando. Aí, eu parei na esquina... Negócio pedindo a marcha e o cara fritando. Aí, eu falei assim, caramba. Ele falou, por isso que eu senti o coração aqui, ó. Lembrou, né? Da história. É. Aí, eu falei, agora eu tenho que ver se vou passar de uma rua pra outra, né? Aí, eu olhei... Olha pro lado, pro outro. Esperando. O medo. Eu falei, meu, caiu isso aqui. Aí, consegui a primeira, a primeira de novo. Da esquina pra outra. Porque, você falou, eu só andava em primeira. Só andava de primeira. Aí, eu falei, meu negócio, agora tem que mudar a marcha, né, Wilson? Senão vai explodir o motor do cara. Chega lá. Você pegou do mecânico. Já acabou com a embreagem do negócio. Aí, cara, abriu o sorriso. Quando eu mudei da primeira pra segunda... Aí, já era. Achei a cena. Achei a cena. Putz, aí, eu fiquei feliz da vida, cara. Aí, eu pegava a moto aí direto, né, cara? Mas, meu, você fez... Mas, hoje, você anda ainda, normal? Não, hoje, se eu pegar, eu consigo andar, mas eu não ando. Eu não ando de moto. Ah, tá. Mas, tem a base. Isso daí é que nem bicicleta. É. E aí, você falando dessa história, meu, veio... Não, vem, vem. É, muito bacana. Vem que eu já tô me considerando, já, ficando um cara bem antigo no esporte, já. Aí, quando eu falo, pô, mano, eu tinha 12, 15 anos. Pô, faz tempo pra caramba, eu tô com 37. Ai, pô. É, 37. Nossa, assim. Não, todo mundo é assim. Quando alguém falar pra mim, eu falo, você tá molecão. É hierarquia do negócio. É, quando a gente, nessa época aí, falava de 40, 50, eu falo, puta que parada, você tá velho, maluco. E, ô, Vitor, aí você teve a sua primeira moto, antes do acidente, depois a gente vai falar do acidente, né? Com quantos anos você teve a primeira moto? Sua. Aí, foi com 14. 14, você comprou sua moto? 14 anos. Eu ludibriei minha mãe. Sim, imagina, imagina. Ludibriei, porque é o seguinte, eu comprei uma moto que era a Krypton, que ela é montoneta, na verdade, documento, precisa de habilitação. Ah. Precisa da CNH. E eu falei que era como se fosse essas scooters 50. Ah, 50. Entendeu? E eu dobrei, e a velha tava tão preocupada ali pra gente, pobre e louco, ali, tentar fazer só o financiamento da primeira moto, miliando atrás, que nem se atentou nem isso daí. Mas sofre, né, Vitor? Não, não. Se eu te contar, essa moto foi presa há mais de sete vezes, mano. Essa moto foi presa, minha mãe ficava louca, mano, louca. Eu tenho uma história dela que essa aqui vale a pena não deixar passar batido. Por favor. A gente chegou, a moto tinha ido presa. A moto tinha ido presa, né? Meu, é que essa história é muito foda. Eu sou obrigado a contar ali. Eu gosto. Mas vai demorar uns 5 minutos, mas eu vou soltar aí. É o seguinte, vou tentar resumir o básico. A gente sempre dava um rolê e pá, né, brincando, aterrorizando com a moto na rua. E tinha um amigo meu que empinava pra caramba, mano. O Juninho, né, famoso lá do Vila Augusta, antigo, parou, já teve filho e tal. Os caras... Isso que eu falo, a molecada agora não sabe como é que era lá. Tinha um ADT 200R. 200R. Meu, não. O cara parava o rolê. As mina pirava na dele e os boys choravam. Entendeu? Só chegava com a moto já era. O negócio era lançamento. Ninguém tinha. Não tinha. Era a primeira dois tempos ali que quase não saia fumaça. Entendeu? O bagulho era zero demais. Tinha aquele YPVS, o caralho, o bagulho é todo frisco. Aí beleza. E assim, né, ele já empinava, fazia as manobras, já algumas que a gente até executa hoje na atualidade, ele fazia antigamente já, que é o famoso 8, né, que é parar a moto, que era contra física na época, né, você tá girando pra um lado sem baixar a moto, parar ela no mesmo ângulo, sem deixar desligar no equilíbrio, cortar a embreagem e sair pro giro anti-horário. Entendeu? Você tá no giro anti-horário assim e sai pro giro horário. Inverte. Inverte. Faz um formato de um 8, entendeu? Sem baixar a moto, esse é o detalhe, entendeu? É, e ele fazia isso, a gente descia pro último piso do apartamento dele, ele ficava fazendo em volta das colunas, de pé na moto, entendeu? E como as motos não faziam barulho, tava com escapamento, a gente só parava porque morria sufocado com escapamento, entendeu? Porque falava, ô, vai morrer aqui, asfixiado, cara, vamos parar um pouco aí, entendeu? O pessoal lá já começou a reclamar, os vizinhos desciam pro prédio. O fídico, falava, ô, você é louco. E aí, beleza. O que acontece? Toda noite era tradição, sexta-feira ia pra porta das baladas lá. Ficava fazendo graça lá pras doninhas, né? Era básico, né? Aí, beleza. Aí, a gente tava lá, ele deixou a moto dele com o amigo dele, a desse amigo dele tava acabando, ele falou, não, eu vou lá, abasteço pra você. Aí, ele falou, mas eu vou empinando e vou, alô, pra... Ele falou, não, vai lá, pode empinar. E tá na CGzinha, aquela 98, da hora, vermelhinha, zero, a moda do moleque. Foi indo, era até cromada, na época a croma era a coisa mais rara de ver. E aí, fomos lá, abastecemos, aí eu aproveitei e abasteci a minha, e a gente tá descendo e o bicho pendurado lá, e pau, aterrorizando, e eu atrás, caramba, mano, tal, puta, que bagulho louco, louco pra prender a empinando. E o moleque lá, descendo a avenida lá, né, famosa suplicia lá de Guarulhos, aí do nada o bicho baixou a moto, olhou pra trás e mão, acelera. E vai embora, eu falei, ô, mano, você tá de CG, eu tô de Krypton, eu tava de Krypton, minha primeira moto lá foi a Krypton. E eu não consegui acompanhar ele, olhando pra trás, acelerando, e eu falei, pô, ele quer tirar a racha com a minha? E você nem tinha se ligado. Não, e eu acelerando atrás, né, aí indo, indo, acelerando, que nem um doido assim, né, aí do nada a gente chegou na avenida perto da onde o amigo dele tava com a moto dele, que era um Habibis e a balada do lado, em Guarulhos, todo mundo já vai saber onde é, não preciso, né, pra bom entendedor, o ponto é vírgula. O cara chegou, ele sumiu no mapa, quando eu peguei e falei, pô, roletou fora, pô, eu falei, nossa, ficou loucão, mano. Aí, aí quando eu peguei, né, eu tô acelerando, olha pro lado, eu só vi a reduzida da barca do lado, pum, desceu do lado assim, encosta, encosta, vários canhão na minha cara, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu nem pensei, a moto já encostou sozinha, até a moto ficou com medo, cara, até a moto parou, aí eu peguei, já parei, aí desceu um cara, né, o seu policial militar, ó, ressalva aí, ó, mano, o policial militar aí sempre fazendo o melhor por nós, aí, entendeu, aquela época ali a gente era, vou contar a história, vou contar porque eu vou contar, entendeu, mas assim, sem nome, sem nada, aí beleza, e vambora. E aí, beleza, o menino sumiu com a moto lá, foi. E você ficou? E eu fiquei, ficou um policial, entrou na barca, os outros, vai, 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 vai pegar o outro. Nossa. E o cara desceu ali, e naquela época, meu, era coisa rara a gente andar com placa, atrás só tinha o brake lightzinho, e a placa debaixo do banco, o lacre e tudo, mas não era tudo, né, fiz uma churrasqueira ali, nem empinava e metia o louco, tinha uma churrasqueira lá, aí beleza, aí, tem muito embusteiro, viu, família, que não fala nada, aí beleza, tem bastante. Aí, o que que acontece? O cara desceu, né, e veio já revistando assim, ó, vira de frente com a mão na cabeça, né, e pá, aí ele, o que que você tá fazendo, você tá correndo? Aí eu falei, não, que eu já tomei aquele Hadouken no meio da caixa. Puf, né, aí eu peguei assim, né, aí não, o Hadouken, o Kamehame, vocês entretam aí. Aí eu já olhei e eu falei, eita, eita, os meninos é bravo, os meninos é bravo, na época era a força tática ali, né, mas tipo assim, né, pô, aterrorizando na avenida e tal, você não quer carinho também, né, e eu não tava, o pior que eu nem tava aterrorizando, eu só tava atrás do cara que eu falei, mano, o que que esse cara tá correndo? Eu nem tinha olhado pra trás. E ele já sabia, né? Ele viu, porque ele tava inclinando, ele desceu. Tocou! É, e aí beleza, aí que começou, aí começou a história, a viatura foi, entrou no Habibs lá, e lotado, que era a saída da balada, estacionamento no Habibs, e tinha, meu, foi engraçado, mas a viatura entrou, e eu com outro cara aqui, né, e trocando, depois que ele já deu um só, ele ainda ficava ameaçando, e eu fico, calma, calma, calma. Ele é ameaçado, ele ficou ali, ele falou, tá com frescura, eu falei, cara, isso... Dói, pô! Pô, aqui, caramba, né, mó situação, beleza, né, mano, essa foi foda. Aí beleza, e eu ali, né, falando, pô, volta logo esses caras, pra esse cara aqui... Resolver logo isso aí. Às vezes tem um bolzinho no meio, falou, chega, já era. Aí beleza, a gente pensa de tudo nessa hora, né, mano. Aí respeitando, respeitando a doutrina ali, beleza? Tá sujeito, tá errado, sem placa, sem nada, você não quer carinho. Aí beleza. Sem habilitação? Sim. O que é que habilitação? Eu tenho 14 anos de idade, eu nem sabia o que era. Tem outra história dessa daí também. Tem outra história, antes dessa daí teve outra da habilitação. Aí beleza, aí o que que aconteceu, né, o cara pegou e entrou com a viatura no Habibs e viu que tinha muita gente desembarcado da viatura e começaram a correr atrás de a pé, e ele dando volta, porque ele tava com a moto do cara. Então o que que acontece? É, não, de prender a moto do cara. E ele pilotando, só que ele não podia fugir pra lugar nenhum, porque ele falou, pô, tô com a moto do cara, a minha moto tá ali. E ficou rodando, e os polícia tudo rodando, e pá, e pum, e correndo atrás dele, e ele, mano, os polícia doidos da vida. E eu falei, mano, vai tirar no cara, né? E aí, escutando nele. Não, e a gente vendo do outro lado, a gritaria, eu vendo da onde eu tava, tava vendo, só que assim. E eu fiquei quieto, só fiquei de rabo de olho, eu falei, puta, fez merda, cara. Ou ele vai embora de vez, ou... Se pegar, tá ferrado. Só que não, eu acho que como ele era moleque também, eu tinha, ó, na época eu tinha catorze, ele devia ter dezesseis, o moleque. Entendeu? Então assim, ele pegou, aí apareceu um policial paisano que fazia a segurança do Habibs. Aí catou o moleque, o cara grudou, ele arrancou de cima da moto. Nossa. Apareceu do nada a paisana, não, ele não viu, tava fugindo, o pessoal tava ali enfardado, né? Beleza. Aí catou. Aí chegou, chegou o teu amigo nosso que tava nesse rolê também, né? E os caras já trabalhou com aquela situação, no psicólogo, já grampeou o cara e jogou lá atrás, jogou com a mão pra trás, grampeou e jogou no corró lá da viatura, lá da blazona. Bum, daquele jeito de cabeça. Aí você falou, fodeu. E eu olhei ali, eu falei, agora eu vou apanhar até amanhã. Quando eu vi, eu falei, por causa dele eu vou apanhar o dobro agora, né? Beleza. Aí chegou esse outro amigo meu, antes dos caras baixarem a porta lá da viatura, aí os caras chegam, né? E ficou, falou, você não pode prender o cara, não. Não, policial, não sei o quê. Não, mano, o cara é menor de idade, você não pode, você não pode. Os caras, sai pra lá, moleque. Fica aí, não sei o quê. Não, mano, não pode, sei o que situação é essa, é um bom constrangimento e tal. Não sei o quê. Os caras, sai pra lá, moleque. Porra, mas tá errado, não sei o quê. Ele falou, mano, você é advogado dele. Vem cá, então. Não prendeu o moleque. Prendeu o moleque também, o PH, PH. Põe aí. Venderam ele, mano. Inclusive, hoje o moleque é polícia. Mas assim, é engraçado, mas prendeu. Não, pelo amor de Deus. Não, vamos prender esses moleques agora. Leva ele, leva ele. Levou junto. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Aí, quando eu cheguei, aí quando eu cheguei, não, eu vi a viatura voltando ali, eu vi a situação, falei, puta, eu só penso, minha mãe vai me pôr pra fora de casa. Puta, isso que eu ia falar, meu. Você já conheceu. Falei, agora, agora a minha mãe vai me pôr pra fora de casa. Dessa vez, não tem jeito. Tá ligado? Aí, beleza. O que que aconteceu? Cheguei, né, a viatura chegou lá em mim, né. Aí, chegou, falou. Aí, o cara, pô, mas o que que aconteceu? Os caras estavam armados, estavam, sei o quê. Mas, de raiva, de raiva, aí levou a gente embora, levou a gente embora, lá, chegou no pátio, e a irmã desse moleque também é polícia. Pum. Aí, chegou lá no pátio lá, ah, sua irmã de quem? Sua irmã desse aqui, vixi, uma moleque. Eu falei, pode me deixar aqui, o pátio era longe de casa, porque eu vou andando a pele, queria que eu fosse. Uma moleque foi tomando daqui até lá, da mãe e da irmã. Nossa. Eu sou bom pra você. Não, eu fui embora, cheguei em casa lá e... Como é o nome da sua mãe? Da minha mãe é Fanny, Fanny, Adelina Fanny. Dê na Fanny, minha rainha. Eu vou falar pra você, essa mulher... Parabéns por aguentar essa fera aqui, viu? Nossa senhora, ela passava corrente na moto, na roda da frente. Eu imagino, cara. Eu quebrava. Ó, você vê, a moto era nova, eu ralava toda a bengala que ela passava, entre a bengala e o negócio, eu ralava toda a bengala com o pé de cabra, que tinha lá na garagem da obra lá do meu rua e... Pra tirar. Pô, a mãe sofre. Não, e o seguinte, a malícia dos moleques de rua, que moleque não presta, né? O que acontece? Chegava lá, eu falei, pô, minha mãe levou a chave, passou corrente. Como que foi? Ô, Vitor, você parece que é juvenil, não sabe nada, vem cá. Deve uma chave filhos, arrancava a carenagem, fazia uma direta com um clipes. Eu ficava desacreditado, aqueles moleques. Eu falei, mano, eu tô bom de amigo aqui, mano. Falei, eu tenho que começar a ver, mano. E não tem preconceito de cor, não, que era tudo branquinho de olho azul. Eu era o único moreninho, nem tinha tatuagem, não, entendeu? O negócio era louco. Com 14, 15 anos, a banda tocava de outro lado. Então, desde moleque, você já era carro, você não dirigia. Então, eu sempre gostei. Sempre gostei e admirava, como todo mundo não tem. Eu acho que carro é a paixão nacional. Mas você começou na moto. Não, eu sempre gostei de carro. Comecei a aprender a dirigir de carro, minha mãe desistiu de ensinar por conta do trabalho. Que não tinha tempo pra ensinar, não que ela não queria. Ela sempre levava a gente em rua vazia, né? Aí, eu e minha irmã. Minha irmã demorou pra casa. Depois de marmanja, ainda eu que tive que ensinar que a bicha era ruim. Entendeu? Era ruim. Hoje, dirige pra todo lado. Lá viaja o Brasil inteiro aí, vai pra tudo que é canto. Mas, na época, quando ela tirou carta, meu Deus do céu. Ela era enfermeira. Tinha que acordar. Ela é ainda, né? Aí, ela tinha que acordar. Aí, você dão e me acordava. Ô, Vitor, a garagem é reta, porra. Tira o carro lá pra mim. Poderia ver, o carro tava de lado na garagem, cara. Você conseguiu? Não, mano. Eu falei, não era. É, eu falei, porra, como que você fez isso aqui? Meia hora era pra deixar o carro normal pra sair. Eu falava, pô, eu fui pra trás, pra trás, pra trás. Parou ali. Parou desse jeito aí. Me ajuda aí. Perto da parede é aquele cabelo. Você não pode pensar. Aí, eu tirava. Mas, não, me ajudou demais aí também quando eu perdi a perna. Nossa, louco. Ela correu atrás de tudo. Porque você tá acamado, quebrado lá, fudido. E ela que fazia também junto com a minha mãe. Família é tudo. Não tem o que dizer, né? Nem todas. Nem todas, sim. Mas, quando é, realmente tem que ser reconhecido. É forte. E aí, você ia falar da habilitação. Ah, da habilitação. Cara, isso chega a ser constrangedor, cara. É uma vergonha. Chega a ser uma vergonha. Comprei a moto. Comprei a moto. Zero. Mas zero. Quantos anos você tá com? 18 já? Não, com 14. A mesma moto. A mesma moto. Só que foi antes da história. Ah, ah. No início, eu nem sabia andar. Eu tava aprendendo a andar nela, na minha própria moto. Entendeu? E eu cheguei. Aí, eu falei, ah, não. Vou pra escola com ela. É, lógico, pô. Vou pra escola com ela. Não tô nem aí. Eu era tão cara de pau que a escola era pra funcionário. Eu entrava com a moto e parava no estacionamento dos professores. É, lógico. E ninguém sabia de quem que é a moto. De quem que é a moto. Depois só via eu. Fazia isso umas duas, três vezes. Depois já. Aí, depois descobriu que a minha não dava mais. Não dava. Aí, porque eu largava, travava e sumia. Aí, o que que é a moto? O que que é? Todo mundo ficava em volta da moto. O que que é? E perguntava na diretoria, ninguém sabia e já era. 14 anos? Aí, 14 anos de idade. Aí, beleza, né? Aí, na rua de baixo da escola que eu estudava, tem um batalhão lá também, né? Tudo é história com os caras, né? Mas pra quem? Não, quando o cara é novo e tá errado, é história com os caras. É, fazer o quê? Aí, beleza. Aí, um camarada meu. Você vê que eu não sabia nada. Só sabia andar pra frente, pra trás, subir e descer. Não sabia nada. Cheguei, até aí, chegou um amigo meu. Nossa, mano, você comprou a Kriptonzinha Zero da cor, que eu tenho que fazer uma montagem. A primeira moto que é de alta cilindrada é azul Yankee, e a primeira moto de baixa cilindrada, a primeira da minha vida, é a mesma cor. Olha só. Eu tenho que fazer uma montagem das duas, tem? Tem, tem. Aí, beleza. O que que aconteceu? A gente chegou, o meu amigo, vamos dar uma volta. Vamos no McDonald's, era sexta-feira. Sexta-feira, vamos no McDonald's. A gente lotava das escolas das menininhas, cheia de zoninha. Pedido, pedido. Aí, desci. Olha que lindo. Na contramão, na frente do batalhão, sem capacete, e a moto zera sem placa. Quer mais? Com o cara de mal. Não. A cor no Brasil já é cabulosa. A gente fala que não, porque tem o código penal, tem isso, pra não falar. Mas a verdade é essa. Entendeu? A verdade é essa. Aí, desci. O bicho aparecendo... Pô, mas você pediu, né? O moleque, pelo menos, era branquinho, cara de fio de pai assustado. Tava sentado atrás, lá, segurando, parecendo aquele bonequinho de GTA, todo duro lá na garota. E aí, eu passei. Mano, o cara viu de longe. Já correu pro meio da... Tá louco? Descendo a contramão, sem capacete. Ele olhou, cadê a placa? Sem placa da moto, já empurra pra dentro do batalhão. Aí, o cara falou, né? Eu lembro, rapaz, da CNH. Fica pro seguinte, aí ele chamou o superior na época lá, hoje, eu lembro, né? O sargento Barbosa, a história fica na mente. Se você perguntar ontem quem que eu troquei dela, eu não sei. Se você perguntar do cara, eu sei. Os perrengues... O bigodão chegou magrinho, todo original, naquela postura. O que que tá acontecendo? Aí, falou, o menino aí, 14 anos de idade, na contramão, com esse outro pau nas beiras, jogando a garupa, desceu na contramão aqui, na minha cara, sem placa, que eu te guardo aqui, chefe. Aí, o cara falou, pode deixar preso. Pode deixar preso. Aí, ele chegou... Pra tirar uma onda, né? Cadê sua CNH, garoto? Aí, eu fiquei olhando pra ele. Aí, ele olhando pra mim, ele... Cadê sua CNH, garoto? Não, meu nome é Victor. Aí, eu peguei e fiquei, né? Olhando pra ele, ele falou, você nem sabe o que é isso, né, moleque? Aí, até ele riu comigo, eu falei, não sei, chefe. Ele ia falar assim, não sei. Não, meu RG é tal, não sei. Aí, ele pegou e falou, você mora longe? Aí, eu peguei e falei, não, eu moro na Alameda aqui, pensou que o cara ia liberar? Já, não, mora aqui, deixa eu ir pra cá. Aí, ele falou, tá, então vai lá chamar seu pai ou sua mãe lá, fazendo um favor. Minha mãe no serviço, não sei o que, vixe, mas só foi outro dia. Isso, sexta noite. Hã? Isso, sexta noite. Sexta de tarde. De tarde, é. É, ia pro McDonald's lá com... A gente ia pobre e louco, você abastecia a moto, você comia. Vocês não tinham... Moleque, cara. Não. Tô, bava o trocadinho. Não, essa era a parte da hora, essa era a... Não, eu tô, bava o trocadinho. Não, mas ali, você colocava dois, três reais, você tirava o meu rolê. Ô? Você tirava o meu rolê. Isso é legal. Entendeu? Era da hora pra caramba. Eu falo que todo mundo tem história, né, mano? É o jeito que é contado, assim, que nem... Pô, sofri pra caramba, imagina, você, moleque, desejou desde criança o negócio, a porra da moto, e, mano, não deu... Ô, isso daí foi no dia seguinte, eu comprei a moto num dia, no outro foi preso. Dois dias. Pela vericidade da história, eu falo, mano, pela minha outra perna. Não, minha mãe falou, você não é pra ter moto. Aí, depois, você vai acreditar se é pra o cara ter moto ou não. Eu vou reforçar a outra. Ela foi... Dessa que foi presa lá, que o menino lá, o advogado quase foi junto. O que que acontece? A gente pegou a moto. O advogado menino. Tirou a moto, a moto nem ligava. Ficou um mês a moto no pátio dessa, depois dessa vez. Nossa. Minha mãe falou, você vai ficar mó tempão, naquela época até que não era tão caro. A mãe dele... Se ficar um mês, você perdeu a moto. A mãe dele, acho, falava pro delegado, não, deixa ela aí. Deixa ela aí. Não, chegou esse ponto. Chegou esse ponto. Mas essa era a terceira vez ainda. Era a terceira vez. Sete vezes foi? Foi sete vezes a moto. Essa moto. Quanto tempo você ficou com ela? Há uns dois anos. Dois anos? Dois anos. Puta que mal. Dois anos. Mas assim, a gente queria aprender a empinar, queria aprender as coisas e ficava indo nos lugares que não eram acessíveis. E todo mundo corria, aí chegava aquele idiota e falava, não tô devendo nada, não vou correr. Ela falou, é você mesmo. E já fica, onde é que tá os caras? Não sei, então vamos embora. Você não vai falar, né? E viu, Vitor, nessa fase, né? Quatorze anos, você não tem essa percepção. Não, de serimento. Não, não, é. É diferente de hoje. Pô, vou empiar aqui mesmo, né? Não tem nem a malandragem. A ponto de ver que a viatura tá vindo a duzentos por hora e você voltar nela. Você quer fugir a favor dela. Não dá nem tempo, tá ligado? Não é verdade. Não, não é. Você, puxa. Hoje dá guarda. A gente é gente do bem, a gente entende e é engraçado. Meu, sua mãe sofreu, Vitor. Não, é que nem foi. A maioria dos meninos daquela época lá, hoje também é polícia lá. Os caras dá risa. Fala, pô, apanhei pra caramba naquela época. Aprontamos, né? Mas é história, cara. É história. Graças a Deus. Mas então isso que é legal. Naquela época dava pra construir história, né? Diferente de hoje, né? Por isso que hoje eu vou passar uma conscientização também pra galera a respeito disso na rua, que tá diferente da nossa época, como vocês mencionaram. Não, hoje não dá. Que nem os rachas, né? Era ilegal, claro. Mas hoje você tem lá... Ah, hoje já vai pra ter lá. Não, hoje você tem oportunidade, tem estrutura, né? Tem oportunidade, estrutura. É que hoje mudou muito. Depois que mudou o código de trânsito, né? CTB mudou demais. Aí já mudou muita coisa. Então, e muda... Pra quem acompanha mesmo, diariamente não, quase anualmente assim, tem uma alteração. Uma atualização, né? Isso aí, quando o Bolsonaro entrou aí, mudou coisa pra caramba. Atualização. De trânsito, de código penal, de tudo. Se atropelar alguém aí e fizer alguma coisa, você tá pego hoje. De alcoolizado. De bebida. Isso, exato. E me diz uma coisa, agora passando pra outra história, né? Aliás, se você tá gostando da entrevista, por favor, se inscreva, coloque seu like, compartilhe o link. É isso, Papito? É isso aí. A canequinha dos caras. É... Dá um close, dá um close. Céu, pesada de novo. E o Vitor, ele é conhecido como sem canela, né? Ele sofreu um acidente e vai explicar agora o que aconteceu, né? E como foi... E o pós-acidente. É, porque ele, como nos bastidores, também falou de quando as adaptações que ele teve mentalmente também, né? Então, por favor, Vitor. Então, vamos começar por parte, né? Então, assim... É... Eu, quando eu sofri o acidente, né? Mais uma vítima, assim, vamos dizer, do trânsito, que acontece demais mesmo. Porque amputação, pra quem não sabe, geralmente quem sabe é só quem sofre um acidente desse tipo. Não precisa nem chegar à amputação. Mas de uma magnitude que vem a deixar o cara impossibilitado de alguma maneira. Entendeu? O cara acaba compreendendo que ali existem vários. Meu, mas tá crescendo demais o número de acidentes. Do mesmo jeito que aumenta o número de venda de motos. Isso a gente vai falar moto, que hoje é focado em moto. Sim. Entendeu? Então, assim... Só cortando. Esse dia eu fui com a Isabela aqui no... No Aricanduva, onde tinha o... A minha filha dele. A minha filha, é. Tinha o Detran. Faz exames, né? De... De carta pra tirar CNH. O que tinha de gente tirando carta de moto, fazendo teste de moto. Meu... E fora que não sabe andar, né? É. Não, mas eu falei assim, o que tem gente que tirar na habilitação... É muito. Meu, é muita gente, cara. Então, só que aí entra aquela porcentagem, né? Muita gente hoje, por causa da situação que a gente sofre no mundo hoje, é por trabalho, né? Sim. Entendeu? Então, por isso que eu procuro sempre respeitar muito o motoboy. Porque eu fui 10 anos de motoboy sem perna. É isso. Olha só. Fui 10 anos de motoboy sem perna. Tanto pizzaria, quanto almoço, quanto trabalho esporagem. Fiz tudo o que vocês imaginam. Então, a história é até pra contar. É que o tempo não vai dar. Quem sabe não vai falar uma parte 2. Legal, né? Mas é muita história. Que a gente já viveu aí. Cara. Entendeu? E aí, desculpa que eu te cortei. Não. Vamos lá. Então, aí a parte que eu tava era o quê? Da demanda, né? Isso. Da demanda. Então, o que acontece? De deficiente. Porém, dos fatos. Meu primeiro tratamento foi na ACD. Entendeu? Foi através da ACD. E lá é uma briga danada pra conseguir vaga. Sério? O seu acidente foi... Você tava de moto ou de carro? Tava de moto. Você tava de moto. De moto e colidi com o carro. Eu tava... Eu vou voltar a fita, então, pra pegar mais um filho ainda. Eu tava em casa tranquilo. Cheguei do trabalho, né? Tinha uma CG 150. Inclusive, tem ela até hoje, né? Porque eu digo pra todo mundo. Ó, a moto não foi... Ah, você perdeu a perna com a moto. É que nem arma de fogo. Não vai pegar a raiva da... O cara se matou. Entendeu? A arma não... Não teve culpa. Não se municiou, carregou e atirou sozinho na cabeça do cara. Então, o cara... Eu costumo dizer isso aí. Você tem que saber diferenciar os fatores da história. Entendeu? Então, assim, eu andava como um louco mesmo. Entendeu? A realidade era essa. A gente achava que... Tava naquela transição. Antigamente, era mais tranquilo. Então, eu peguei todas as transições. Então, eu vim pra... Todas as mudanças. Hoje mesmo é impossível. Fazer o que eu fazia na rua mesmo, assim, é impossível hoje em dia. Sim, sim. A mulher cada teste é aventura. Mas, assim, vamos pegar de cada 10, 6, 7 e se ferra. Sim. Você tá entendendo? O mesmo pessoal aí, eu não sou contra, mas eu vou entrar... Eu sou contra, sim. Um cara que põe em risco as outras pessoas. Isso. Entendeu? Põe eles em risco. Porque, assim, o pessoal no esporte ali, eles falam, né? O nosso é o Willian. Tem o grau de rua. Não é que significa, graduativamente, que o cara faz o grau na rua. Tem grau de rua que vai pra lugar fechado pra treinar. É que o estilo que ele anda é diferente do Willian. O Willian a moto já é preparada. O grau de rua já é uma moto praticamente quase que original. E o cara tenta executar as mesmas manobras ou consegue até executar até melhor com a moto original. Que torna muito mais a performance do cara foda. Entendeu? Porque, assim, você tá com preparação, com freio na mão, com coroa, com pinça auxiliar de freio. Tá preparada, né? Você tá com tudo, entendeu? E o cara faz a mesma coisa que você, sem nada. Aí você fala, tem que tirar o chapéu pro cara. Sim, claro. E nesse acidente você foi o culpado? Vamos dizer que sim. Eu assumo o risco, mas assim... Teve culpa dos dois? Isso, vamos equilibrar de 50% pra cara. Por quê? Primeiro, eu tava acima da velocidade. Mas o segundo, ela passou o farol vermelho. Entendeu? Tanto é que o delegado, na hora que viu que eu fui a maior vítima, ele queria que eu colocasse um processo. O cara ficou bravo comigo. Colocasse um processo em cima da... Do outro... Da... Da outra participante. Tava, graças a Deus. Eu tinha ido, na época, com a mãe do meu filho, que era namorada, na época. E, assim... Ela desceu da moto, que era um posto lotado e tal. A gente começou a fazer manobras lá no posto. E tal. E toda vez a gente ia lá, né? Que eu tava em casa, né? Voltando a ficha. Eu tava em casa e chegou um amigo meu. Ô, vamos lá e tal. Eu falei, tô cansado, não vou. Aí, do nada, ele apareceu com mais de 50 motos lá na porta de casa. Aí, eu não aguentei. Aí, eu falei, ah, eu vou nesse rolê? Eu não vou perder. Só que vocês vão esperar que é uns 5 minutos aí que eu vou lavar a moto. Até deixei a moto bonitinha, rapidinho. Passei um pano, né? A CGzinha é pequena. Aí, vambora. Aí, já fomos daqui até lá, né? Terrorizando daquele jeito, fazendo barulho. E tinha uma manobra que a gente chamava Drácula, né? Entendeu? E, no dia antes, eu fiz um capacete com uns espetos na cabeça. Caramba. Porque eu sou fãzão do Dentinho, do Forçação. Salve, Dentinho. Representa, viaja o Brasil inteiro através aí, representando a Honda. Você é louco, cara? Não, tem mais de 50 anos o bicho, meu. Você é louco. Bacana, cara. Não, se quiser convidar ele aí, eu passo aí, eu contar. O cara tem escola. Boa, legal, legal. Não, é uma das maiores equipes que existe no Brasil, não tenho o que dizer. O cara dispensa comentários, entendeu? Que legal, cara. E anda até hoje e bota pra quebrar. Isso aí, isso aí. Você é louco. Aí, beleza. O que acontece? Fomos daqui até lá. Quando eu cheguei, praticamente, a polícia fechou o local ali já. Entendeu? Ah, cada um vai fugir pro seu lado e tal. Eu voltei e sentindo minha casa, mas lógico... Era meio que normal, né? Não, é comum, você vai ter que ir, né? Eu acho que parou aqui. Alô, alô? Parou ali, cara? Alô? Som. Tá? Tá me ouvindo? Eu acho que... Não. Não? Não. Você mexeu aí. Eu já dei. Fala aí agora. Alô, alô? Agora tá. Aí, isso. Esse é o bom de teoria. Esse é o bom do corte, é? Do corte aí. Então, aí, o que que acontece? Aí, você tava voltando, o pessoal foi tudo embora. É, na hora que a polícia fechou o local, a gente pegou, cada um dispersou pra um lado, eu tava voltando e sentindo minha casa, né? Falei, ah, vou lá, né? Só dou um perdido, faço qualquer coisa aí pra dispersar, porque a situação tá acontecendo ali, né? Só que eu acho que chamou atenção demais. O jeito que eu tava, né? Só de camiseta, todo largado, de tênis e aquele monte de espeto na cabeça, pareceu o quê? No Mad Max, a vida do trovão, tá ligado? Aí, os caras olhou e falaram, ah, não precisa nem, não precisa nem tá fazendo nada. O cara ia andando, entendeu? É aquele ali, ó. Falei, ó, ó, precisa dele. Não, mas eu tava aterrorizando o Drácula, né? Que a gente trava o acelerador e começa a rodar motos. Ah, sim, sim. Bah, 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 moendo lá. E do nada, eu vi todo mundo correndo, a moto já ligada, eu vi a viatura já na contramão subir em cima. E pá. E o cara vindo atrás, motivado. Os caras estavam motivados, entendeu? Só que ali, eu tinha uma certa habilidade já na época ali. E eu, tipo assim, a gente não quer o mal também no pessoal, então eu não colocava. Eu tinha nessa época, eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. Aí eu peguei e falei, pô, só que a gente também não quer o mal dos caras, entendeu? A verdade é essa, não tem que passar verniz cada um. Então eu peguei e falei, não, porque a gente quer a moto, quer a bagunça, mas não quer prejudicar ninguém. Só que tá fazendo errado. É, exato, exato. É contra a lei. Entendeu? O cara, carinho, não vai fazer, mano. Entendeu? Aí, beleza. Aí, o que que acontece? Fugindo e tal, aí tinha um Habibis, mano. E o estacionamento do Habibis era tudo na transversal, assim, o estacionamento tinha um carro no meio. Eu falei, vixe, já era, é ali que eu vou ganhar a ideia. Entrei dentro do estacionamento, a viatura entrou aí atrás, aí eu passei no corredor e fui, alegre da vida. E os caras ficam bravos, ficam parados ali, eu fui embora. Aí já desci da calçada empina, mano, aquele terror, deu aquela empinadinha magra, né? E desci a moto. Aí você não tava com a sua namorada? Não, sozinho, sozinho. Porque quando a gente chegou no posto, ela já desceu e foi lá na conveniência, pegar alguma coisa pra gente tomar lá, né? Eu não bebo, lembrando aí, família, eu não bebo, nunca bebi, não gosto, entendeu? Quem bebe, boa sorte. Beleza. O que que acontece? Eu fui, caí na avenida e falei, pô, mano, tô na situação, vou acelerar, vou dar VDO aqui, catei a 150 e pau, torci o cabo. Vi lá o negócio 120 chorando já, né? Caraca, meu. E aí eu vi o farol, ah, verdão, vou passar daquele jeitão, vou passar. E tinha dois carros assim, né? Pera o celular aqui, ó. Vou mostrar, tinha dois carros aqui assim. Aí eu falei, pô, lindo, vou embora e vou pra casa, ali faço a volta ali, você volta, o cara nem vai ver, só arranca essas coisas do carro. E os carros andando devagar? E os carros, não, os carros ficam presos no trânsito. Não, não, digo, os carros que você passou no meio? Não, tava parado. Parado? Parado. O farol tava vermelho, o vermelho não, ele estava, tava verde, na hora que eu ia passar, eles estavam parados. Aí abriu, só que uma avenida, meu, distante, avenida Nova Cantareira, você de longe, um pontinho verde, você já ganha. Só que o que acontece, na hora que os carros começaram a andar, eles começaram a sair assim, eu falei, pô, é agora que eu vou passar no meio, acompanhar, passar que nem um foguete. Que é assim, né? Até na estrada o pessoal pilota, eles passam milhão pra quê? Pra não assustar já os motoristas, porque assim, se o cara vem buzinando, não sei o quê, vem muito rápido o cara no retrovisor, o motorista é assusto, então a gente já passa rápido mesmo. E pitou verde lá você, meu. Isso, na hora que eu vi verde, falei, vou passar, na hora que eu fui passar, os carros brecou. Ah, porque vira o carro passar. Ele via, tava debaixo do pilar do metrô da Avenida Nova o carro, aí cruzou uma Santana quanto? Puts, o pior é que o cara fechou assim a ideia. O cara travou aqui, é uma mulher, perdão, uma mulher. Fechou. E ela viu, quando ela olhou pelo vidro do passageiro, ela falou, puta que pariu, qual que é o reflexo de quem... Brecou. Brecou. Pô, fechou tudo. Aí não tinha pra onde eu passar, só deu tempo de virar a cara, nem deu tempo de pisar no freio, pra você ver como foi errado. Nossa. Entendeu? Que tipo foi muito rápido. Aí você ia voando. Nossa, mas eu voei longe. Sério? Voei longe. Pelo amor de Deus. Voei longe que, nossa, quando eu caí, eu bati na lateral assim praticamente do carro, a moto foi voando junto, explodiu no poste, entendeu? E eu voei do outro lado. Desmaiou, né? Então, aí é que tá. A gente sempre sofreu com o esporte radical. Sempre tomou pancada, já quebrei os dois ombros, os dois braços, já quebrei uma perna, já quebrei a costela, já... O pulso já teve... Hoje tem duas placas e 16 pinos no fêmur. Então, assim, já foi tudo que... Já foi. Nossa, se eu pego as fotos do passado, você dá risada. Eu devia ter trazido os raios-x. Olha que bobagem. Tem raios-x com pino pra caramba. Aí, beleza. O sangue quente, cara. E eu tava de calça, e minha calça na perna esquerda tinha umas letras, assim, na lateral. Aí, eu peguei e falei, puta que pariu, eu olhei pra baixo, assim, que eu caí virado pra cima, assim, eu olhei, né, pra baixo, vi a mulher descendo do carro devagar. Não apaguei, não fiz nada, não. E aí, na hora eu pus a mão, tentei levantar, não ia. Eu tentei levantar, não ia. Tentei levantar, não ia. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Aí eu olhei, aí eu senti uma coisa começando a queimar na minha perna esquerda, quando eu olhei, eu vi uma ponta, assim, na minha calça. Eu falei, puta, quebrei a perna, mano. Pensei isso, né, antes fosse. Pensei na hora, quebrei a perna, que eu vi as letras pra cima, eu falei, caralho, quebrei a perna, desculpa a palavra. Não, eu tô aqui, não. Põe o apito aí. Aí eu falei, nossa, e olha a preocupação, quando você tem uma criação cabulosa, minha mãe vai me matar. É, já pensou a minha mãe. Entendeu? Minha mãe vai me matar, mano, meu pensamento. Ah, manda mais um beijo pra sua mãe, que eu ia te falar. Mais um beijo, a véia é cabulosa, a véia é cabulosa. Aí eu peguei e falei, pô, aí eu fui deitar, assim, aí eu vi a viatura vindo, já vi os highlights vindo, eu falei, nossa, os caras vão me espancar, minha mãe vai me matar depois de apanhar dos caras. Porra. Dos caras. Você acredita? Aí eu vi, desceu primeiro uma policial feminina. Inclusive, depois de anos, a mulher me achou também, você acredita? Olha só. Quando eu tava na sua ocorrência e o caramba, antes de eu virar piloto profissional, ela veio dar o parabéns que ela conheceu, começou a namorar um amigo meu, e ele falou, um amigo meu sofreu um acidente aqui. Ela, quando? Ah, foi assim, assado. O mundo é pequeno, né? Não, é demais, é demais. Não, isso aí nem fala, mundo pequeno, todo mundo tem história com mundo pequeno. E ela falou, mentira, eu que atendi essa ocorrência. O moleque, assim, assado, perdeu a perna no carro, tal. Aí o cara ficou olhando pra mim, é ele, meu vizinho, é isso, né? Caraca, meu. Entendeu? Aí, beleza. O que que acontece? Eu tentei levantar no IAPM, chegou lá, policial feminina, o cara lá tava balizando a viatura, viu a situação. Aí ela chegou, na hora que ela me viu, ela fez assim, puta que pariu. Nossa. Aí você se assustou. Aí, aí a história mudou. Eu falei, foi sério. Não, porque quebrar a perna é uma coisa, pô. Até eu ia aguentar ver uma perna quebrada, não sei o que. Aí nessa aqui eu falei, pô, o que que aconteceu? A reação dela, você já falou. Então, aí na hora eu virei. Olhei pro lado, minha perna tava do outro lado com o tênis e tudo. Caralho, mano. Puta que pariu. Aí, aí eu só fiz isso aqui. Rancou na pancada. Só fiz isso aqui. Decepou a perna ou... Mas aí você nem... Quando a pele é presa através da pele, só a parte do pé de trás assim. Mas e aí, já viu socorro? Então. Eu falo que assim, cara... Deus é maravilhoso a todo instante, a todo instante, pra todos nós, depende de quem interpreta e quem segue, vamos dizer assim, as mensagens e os sinais que a vida apresenta. O que que acontece? Na hora tava passando um resgate na contramão, tava indo no sentido Guarulhos. Um resgate do bombeiro. Muito obrigado, polícia militar. Resgate do bombeiro. Muito obrigado. Sem palavras, os caras aí, ó, mano. Meu, não tenho o que dizer. Qualquer palavra aí, a gente dispensa comentário. É verdade. Já precisei deles também no acidente. E os caras são... Vocês já sabem. Tem um diferencial. A gente respeita o Samu também, sem palavras. Sim, sim, sim. Entendeu? Tanto é que foram os dois. Essa foi a ocasião. Ele tava atendendo... Eles estavam atendendo um senhor com um caso menos grave. Entendeu? Então, assim, na hora que eles viram a porrada, eles já voltaram. Olha, mano. Já voltaram. Aí já encostou na hora e já começaram o quê? O que que acontece? Eu tava perdendo tanto sangue, porque assim, pega a firmural, né? É. A calça pulsava, cara. A calça pulsava. Caralho. Os caras... Não, os caras já pulsionou na hora, já colocou, falou, mano, já faz, senão ele vai morrer. Aí eu peguei e falei, tá, pô, o negócio foi sério. Aí você vai entendendo a gravidade. Cara, quando fala que passa um filme na cabeça, quando você tem ainda algum suspiro, passa, hein, cara? É, lógico. Você começa a pensar... Eu não pensei assim, ó, por que que eu fiz isso. Mas, tipo assim, você começa a pensar um monte de coisa, nem medo, nem nada. E pra segundos, né? Passa o filme. Você nem pensa em dor, nem nada, né? Entendeu? Não, aí eu peguei... Estancar, né? Tem que estancar a hemorragia lá. Aí o que aconteceu? Aí que começou a parada. Que o barato começou a ficar louco. Porque assim, o negócio não dói, ele pega fogo. Vocês já fizeram queimadura, vocês mexem com o carro, alguém aqui já fez queimadura. Sim, sim. Entendeu? Queimadura no fogão, alguma coisa. Até o editor aí já fez queimadura, editor. Você tá ligado que o barato é cabuloso. Aí o que que acontece? É... Mano, começou a queimar todo lado. Olha como é o corpo. Começou a queimar todo lado esquerdo do corpo só. Aqui, os nervos, né? São divididos na anatomia do corpo humano. O lado esquerdo começou a parecer que eu tava numa fogueira de São João, cara. Queimar mesmo, de verdade, assim, de uma maneira que você fala, me mata aqui, senão eu vou morrer só de dor. Nossa! Tem gente que fala, morre de dor. Sim, sim. Morre de dor. Só que assim, entra aquele choque. Ou desmaia, né? Só que chega aquele, é o choque, né? Choque traumático, alguma coisa desse gênero, mais ou menos. Que é aquele trauma que o cara sofre na pancada, o corpo libera, que é tipo uma... Ah, é tipo adrenalina. Uma substância, que é pra atenuar a dor do cara, entendeu? Quando o cara sofre um choque muito forte, assim, principalmente assim, que nem o pessoal que já foi pagar essas coisas, assim, você vê o cara perdia um puta braço, essas coisas assim, os caras aplicam lá a morfina, essas coisas, que é tipo isso aí, só que no próprio corpo. É. Entendeu? Senão o cara morre só com a dor. Não, pra você ver como o corpo é também cabuloso. Aí beleza. O que que acontece? Aí o medo começou a pegar, né, Vitor? Não, aí a dor, eu já não pensava mais nada, era só a dor. É só a dor. Não, só que é o seguinte, foi só o seguinte, eu dei a porrada ali, ali é só bar, né? Só barzinho, só... Então, porque o que que eu tava pensando? Pô, tudo bem, ele já foi passando o filme, pensou na mãe e tal, aí, puta, ele viu a perna, a policial lá já virando o rosto, meu, aí começa a falar, meu... Não, aí o barato fica louco. Foi sério. Aí você fala, cara, o que aconteceu comigo? O barato fica louco. Você começa a tentar achar uma solução pra aquela situação, só que você vê que você tá praticamente impossibilitado de qualquer atitude que você vai tomar ali, agora não vai servir. Agora aconteceu. Nada mais vai servir, porra, tal, já vi, praticamente, só que assim, você ainda não aceita ali, você não entende. É o medo, é o medo. Você não entende, você tá olhando, você fala, sofreu um acidente, certo? E assim, eu já tinha 20 anos de idade ali na época. Já é outra cabeça. Já passei muitas coisas, então eu vi, eu falei, pô, eu quebrei a perna e tal, puta, vou encher de cicatriz aqui, vou encher... Você pensa que vai seguir a vida aí, depende do que que aconteceu. Aí, beleza, porém dos fatos. Deixa eu devolver aqui, seu... Aí, beleza. O que que acontece? Foi fração de segundo, cara. Depois que a policial fez isso, eu olhei pro lado e vi a perna e fiquei em choque, que na sequência, eu olhei pro lado, você nem via mais arroz de tanta gente. É? Não, cercou de gente, mas forrou gente. Tem gente que você tromba na rua, eu tava no seu acidente. Caramba, ficou famoso. Eu tava no seu acidente. Você acredita, cara? Caraca. Entendeu? Eu vi, mano. Puta, todo mundo pensou que tinha morrido, cara. Isso foi... Aí chamaram o SAMU. Na época, isso foi em 2006. 7 anos atrás, 2006. 16 anos já, fechou. Caramba, mano. Tem pão pra caramba. Aí, beleza. Aí chamaram o SAMU. Aí, da onde eu comecei já a juntar as peças. Aí todo mundo, aí chegou a enfermeira paisana. Você vê, tem muita gente boa no mundo. Tem. Porque teve a enfermeira que mais me acompanhou junto, por isso que eu falo, família, nunca desrespeite ninguém da área de saúde. Na verdade, não é bom desrespeitar ninguém. Ninguém, exatamente. É o seguinte, um carinho especial a gente tem que ter por aquele que se compromete, faz um juramento na área da saúde. São os anjos, né, velho? Puta que pariu. Viver do aí o Covid, as coisas aí, ainda tem que... Tem gente que vai. Eu falo porque é o seguinte, minha mãe foi enfermeira, aposentou, minha irmã é chefe de enfermagem, minha falecida avó foi enfermeira a vida inteira. Então, assim... Pô, pelo amor de Deus, cara. Não, a área da saúde e segurança, os caras são... Arriscam a vida pela gente, né? Você tá entendendo? E aí, beleza, a mulher nem sabia do caso, viu o acidente, nem sabia que eu tava correndo, fugindo ali. Não, esquece. Não, esqueceu tudo, parou ali pra... Salvar, salvar a vida. Ela falava, ficava conversando comigo, não, fica acordado e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, onde eu percebi a ideia? Aí eu falei, porra, mano, foram duas ocasiões. O cara pegou e falou, vamos colocar ele na maca pra conduzir, tiveram que chamar o SAMU. Usaram todos os equipamentos que tinham pra me estabilizar ali naquele momento e depois chamaram o SAMU, porque já acabou o equipamento do cara, o soro dos caras, as coisas dos caras. Falei, a gente não vai conseguir transportar ele, não, vai morrer. Entendeu? Os caras falando na minha cara, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Sério? Mas tipo assim, achando que eu tava... Os caras tem que fazer o trabalho deles ali, né? Eles tem que não pode ficar... Não, 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 na verdade tem que ser rápido. Eles também estão na adrenalina, né? Eu não tô nem... Eu tô imaginando ele, é. Não, eu tô imaginando ele, o mental dele. Sim, sim. Pô, o cara falando... Não, mas não é à toa que a gente seguiu a vida do jeito que a gente seguiu, é porque eu tenho a cabeça que eu vou falar que eu penso um pouco diferente aí dos demais. Certo, as coisas. Tem muita gente que pensa também que nem eu, tanto é que fizeram a história, né? E eu quis fazer na parte da moto, porque nunca ninguém fez. Então, assim, mas tem muita gente que queria... Não, você é louco, sem palavras. E a gente tá aqui, eu falo que é só o começo ainda. Entendeu? E aí, beleza, o que que acontece? É, na hora que chegou a segunda ambulância, eu fiquei uns 40 minutos no lugar, só pra eles estancarem o sangue pra conseguir jogar, que o sangue não parava de sair. Não, a gente faz um corte fundo mesmo, de verdade, você vê como é que não é. Porra. Entendeu? Imagina você arrancar, porque tem amputação e amputação traumática. Amputação é quando você pega uma máquina, você sofre em algum turno, alguma coisa que amputa no lugar e o membro tá lá até pra reimplantar, dependendo da situação. Do tempo, tudo. Do tempo, exato. Do time, do negócio. Porém, dos fatos. Eu peguei, o pessoal do SAMU foi me colocar na maca. Cara, eu mordi os beijos, eu fiz toda a força que eu tinha no universo, falando, puta que pariu, agora vai ser a hora de ser homem de verdade que o bagulho vai doer. Na hora que os caras foram me colocar, eu não senti. Ô louco. É, não, os caras... Aí eu falei, não, eu não senti porque eu... Aí você falou... Aí você falou, fodeu, meu. Entendeu? Aí eu falei, porra, mano, puta, fiquei preocupado. Mas você tava consciente já que tava sem a perna ou não? Consciente, só que eu quase comecei a apagar. Porque assim, eu falo de novo, a maravilha é do corpo humano. Você começa a perder sangue, o que o corpo começa a fazer? Ele começa a puxar sangue de onde tem pra poder funcionar só os órgãos vitais. Foi onde minha mão começou a... Você já viu... Eu sou deficiente, eu posso falar. Deficiente, eu posso falar, né? Deficiente físico que tem a mãozinha assim e tal. Minha mão começou a ficar atrofiada. E foi ligando tudo. Eu comecei a falar, começou a travar minha língua. Embolar a língua. Embolar a língua, porque para de circular sangue e já quer parar, quer apagar o carro. E a energia, ele começa a direcionar a energia pra um ponto... Só pra onde é vital pro cara ficar vivo. É impressionante, né? É foda. É impressionante. Aí, beleza. E eu peguei e falei, pô, não tô conseguindo falar tal. Daí o pessoal... Ah, lembrei, estado de choque. Estado de choque. Falei, ele tá entrando em estado de choque. Caramba. Olha pra você ver que é uma coisa, aí encaixa na outra. Ele tá entrando em estado de choque. Aí o pessoal já começou rápido. Pá, 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 pá. E espetando. Eu tava com o negócio nos dois braços, no meio da avenida. Nossa. E os caras apertando o soro e não sei o que. Não, senão é isso, é aquilo. Joga agora. Agora é a hora, senão não vai dar certo. Aí os caras jogaram a maca dentro da ambulância. Aí foi a segunda parte. A primeira foi porque eu não senti a perna. A segunda parte. A segunda parte foi o seguinte. Chegou um dos socorristas do SAMU. Ele falou, você quer que eu pegue o resto dado? Aí ele olhou pra mim e eu tava com o zóião desse tamanho. Puta merda. Aí ele olhou e ele... Você quer que eu ponha o dedo desse saquinho aqui? Era um saquinho, tipo, que põe as coisas dele, né? Aí eu peguei ele. Pode pôr, pode pôr. Chegaram no hospital lá cheio de pedaço da perna. Puta que pariu, cara. Entendeu? E fui socorrido, né? No hospital Mandaqui, né? Foi no Mandaqui. Foi no Mandaqui porque era o mais próximo. Eu tinha convênio na época, né? Ah, mas é o mais próximo. É, o mais próximo. Não tem... Não, Mandaqui é bom. Se não, você não tava aqui. Mandaqui é bom. Se não, eu vou falar a verdade. Não, o pessoal lá cuidou de mim. Não, Mandaqui é... Mas assim, entre aspas. Porque assim, se não fosse minha mãe... Não, lá eles... Aí eles se cruziram. Aí chegou, vamos criar, vai, uma terceira parte. Chegou uma parte, né, que foi o seguinte. O médico chegou... Ó, você sofreu praticamente uma amputação traumática. Eu vou fazer uns testes aqui. E eu gritando de dor daquele dia desesperado. Eu falei, faz o que você quiser, mas vai acabar essa dor. Senão a gente vai morrer com a dor aqui. Aí o cara pegou e falou, ó, vou fazer os testes. Você me fala se você sentir. Tá sentindo isso? Eu não. Tá sentindo isso? Não. Aí ele olhou pro outro médico ortopedista ali na hora. Vou fazer mais um, aquele cabuloso. Aí o cara faz aquele. Aí fez aquele. Tá sentindo isso? Não. Aí o que aconteceu? Ele chegou pra mim assim, né, e falou assim, pode passar de cirurgia só. Aí depois, aí já me apagaram. Aí eu já não sei mais de nada. Aí foi através da minha mãe. Eles estavam atravessando uma agulha cirúrgica desse tamanho, nos pontos mais vitais do pé. Tá, lá, lá, lá. Você entendeu? Ou seja, não tinha como o cara aguentar de dor se atravessasse a agulha naquele... Mano, meu Deus do céu. Entendeu? Aí já era, foi onde ele viu. Aí chegou e chamou, né, o... Chamou minha mãe, porque você tem que, pra quem sabe, né, que eu tenho que ter uma autorização pra computação. Sim, sim. E aí minha mãe falou, só se eu ver meu filho. Só se eu ver meu filho. Só que, graças a Deus, minha mãe fez estágio em muitos lugares, conhece muita gente. Ela já sabia. Não, na hora que ela chegou lá, conhecia a equipe médica. Caramba. O pessoal, não, se paramenta lá e vai pra dentro lá do centro cirúrgico lá, vai dar uma analisada. Caraca. Aí na hora que viu, aí minha mãe, minha mãe daquele jeito que nem eu, naquele português, falou, pô, doutor, você tá me tirando, né, mano? A perna já não tá aí, você quer amputar o quê? Não, só que eles queriam amputar na virilha. Eu vou mostrar pra rapaziada já, já, onde é que eu sofri amputação na perna. E, assim, aí ia tirar tudo, nem ia... Eu não ia fazer nada do que eu faço hoje, né? Entendeu? Caraca. Eu ia utilizar prótese, mas, assim, não ia ter alavanca pra executar as manobras que eu executo hoje. Pô, então sua mãe... Não, minha mãe foi... Não, minha mãe foi... Exato, você usou a palavra chave, a exata da parada. Fundamental, cara. Entendeu? Aí, o que que acontece? É, ela assinou, brigou com os caras, falou, ó, tô assinando a amputação até a tal altura da perna. Ó, ilha. Se passar um milímetro isso daí, a gente se vê na justiça, hein? Minha mãe é brava. Minha mãe é brava. Minha mãe é brava. Não, mas, puta, ela... E aí, não, e o pessoal já conhece ela, já trabalhou com ela, falou, não, dona Fania... Picaram a régua lá mesmo, velho, já é. Não, mas ela fez... Não, e pra você ver, foram horas, isso daí aconteceu, foi 15 pra meia-noite, eu saí do centro cirúrgico 6 horas da manhã. Cara, tu... Imagina. A minha mãe dele é da área, cara. Putz grilo. Não, aí sabe que eu penso até hoje, eu carrego comigo, e se não fosse, como que seria? O tanto de coisa, de história que eu teria a deixar, eu não estaria nem aqui conhecendo vocês. É. Tudo tem um propósito, né, cara? Tudo tem um propósito, cara. Entendeu? Tudo tem um propósito. E aí, operou, tal, e aí foi após... Foi, aí teve mais cirurgias, porque hospital, né, porque assim, você... Não, mas é aquilo pra sempre, pra melhorar, né, mano? A gente sofre pra caramba. Correção, né? É, então, teve uma parte que eu fiquei triste pra caramba, porque assim, eu tinha... Eu perdi na altura da canela, então eu tinha o joelho. Peguei a infecção hospitalar. Na verdade, ele fala hospitalar, mas assim, pô, você abriu sua perna na rua, no asfalto onde tem as maiores bactérias do mundo. Exato. Então, tipo assim, você não pode falar. É que no relatório eles colocam infecção hospitalar, mas não dá pra falar que foi os caras, entendeu? Já veio contaminado. Já veio contaminado. A ideia é essa. E aí, bom, aí você começou a entender que você tava sem a perna. Não, eu entendi. Foi no dia seguinte, nessas seis horas da manhã. Sério? Não, foi cabulosa a ideia também. Caraca, meu. Porque aí eu falo que é onde começa a ter a cabeça. Aí que começou o start da parada. Porque assim, eu comecei a acordar. Comecei a acordar anestesiado, chapado, não conseguia mexer nada. Você acordar, acordar. E sabe quando você tá no sofá em casa, você tá acordado cobertosão, nos pés? Tá com os pés assim, tranquilo. E eu senti uma mulher passando a mão na minha mão aqui assim, né? Estranho até hoje, porque, mano, é um barato meio surreal. Porque nunca ninguém viu essa mulher até hoje lá no hospital. Mas isso aí eu nem quero falar, porque é foda. E outra, não faz sentido. Uma enfermeira que não conhece o cara, passando a mão, fazendo carinho no braço do cara, eu não entendi. Foi uma coisa meio... Eu não sei se... Então, essa parte aí eu prefiro até pular, né? Mas beleza. A gente conta do... Você lembra. Eu lembro. E eu sei porque é o seguinte, eu acordei e foi aonde eu voltei a dormir. E por quê? Porque eu vi que eu só tinha um pé debaixo do lençol. Foi onde eu falei, puto, o bagulho foi louco. Perdi a perna. Aí que caiu a ficha. Perdi a perna. Perdi a perna. Perdi a perna. Só que eu não conseguia me mexer em nada, porque você toma hack, você toma... Não, não é assim tudo, né? De anestesia ali pra poder fazer uma cirurgia que é cabulosa. Sim. Entendeu? E aí eu falei, perdi a perna. Vixe, aí foi... E foi uma cirurgia de emergência, né? De emergência. Não, imagina o médico dormindo, tem que fazer tudo aquilo, ele não sabe... Não, eu vou dar o briefing. O fêmur tá aqui. Eu quebrei de uma parte, na outra, e ainda essa do meio que tava solta dos dois lá, quebrou no meio de uma parte pra cada lado. Nossa. Não, o cara fez um milagre. Por isso que eles queriam amputar já na virilha. Já queria sanar o negócio na raiz. Putz, a sua mãe foi fundamental. Foi, foi. Mas a avó também. Na época a minha avó era viva também. E a avó, nossa... Porque assim, pra colar o osso, o que é a melhor coisa pra colar o osso? Colágeno. Tipo, qualquer coisa que é, gelatina, essas coisas, então você tem que tomar tudo isso aí. Então eu melhorei rápido através do cuidado da minha avó e da minha mãe. Entendeu? Vixe Maria. E aí, beleza, peguei a infecção lá, né? Tive que amputar mais uma, só que é aí que começa a querer, né? Que na época eu andava de patins, andava no BMX, tudo em pista, né? Sempre pratiquei esporte. Aí veio começar aquela depressão de entender, porque assim... É, isso é importante. Tinha passado uns meses, aí o que acontece? Você pensa que... É, não, você pensa que só quebrou a perna que você vai voltar a ficar normal. De lá do hospital, você já foi pra aceder ou não? Não, não, não. Foi uma recuperação. Você tem que fazer um acompanhamento ainda com o pessoal que te operou, pra ver se o corpo não vai rejeitar os pinos, essas coisas todas. Pra ver se vai aguentar. Aí, porra, eu vou falar, de parabéns, porque... Cara, o que eu faço hoje e não quebra, não... Quebrei já o corpo todo depois e menos o espírito, cara. Você acredita, cara? Acredito. Esses dias ainda fiz mais um, né? Fiz mais um, que a moto desligou, eu caí do alto lá, me espanquei todo lá. Detonei a perna, fiquei de muleta aí esses dias. E fui ver, tava com desgaste na cabeça do osso. O cara, pô, eu tenho uma curiosidade, mas pô, você anda de muleta e tal, eu vi que você tem um porte físico bom, mas o que você faz, mano? Pra desgastar o osso desse jeito, porque tudo vai o peso pra uma perna só. Sim. Começa a exigir mais. Ele falou, no futuro você vai sentar na goiaba. Mas hoje tem solução, que o pessoal tem aquele enxerto, tem uma coisa que não precisa abrir o cara. Não que é legal fazer, mas... Mas tem recurso, tem recurso. Entendeu? E eu não vou parar, porque assim, depois que eu tiver velho, é outra ideia. Entendeu? Lá eu penso, eu resolvo um problema de cada vez. Aí, ô Vitor, você fala o seguinte, bom, ficou sabendo que tava sem a perna, fez os processos, como, assim, é lógico, né? Você aceita, né? Ninguém aceita, assim, ninguém quer. Mas como foi esse trabalho... O processo, né? Esse processo mental, seu processo mental. É aí que entra a chave do sucesso da moto, entendeu? É aí que entra. Porque, assim, o cara não vai aceitar, ele vai acordar e falar, pô, não, eu sou deficiente, entendeu? Entregou os pontos. Não, isso daí nunca nem passou pela cabeça. Eu acho que eu não tive nem tempo pra pensar isso. Porque, assim, juntava duas coisas. Era raiva, ódio e... Era um mix. Existe, vem vontade de... Uma mescla de sentimentos ali, né? Não, você quer, você fala, puta, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que me virar agora. Se não, eu vou chapar. Eu tenho que fazer alguma coisa, se não, eu vou chapar. A ideia é essa, irmão. Isso é importante, porque... O nosso podcast, é claro, ele vai... É novo. Mas quantas pessoas podem se espelhar em você e falar, caramba, meu, eu tenho que virar chave, sabe? Então... Só que é o seguinte, eu já trazia esse pensamento há muito tempo atrás. E isso eu criei pra mim mesmo. Não foi ninguém que disse. Entendeu? Isso daí eu criei pra mim mesmo. Em todos os esportes que eu praticava, antes sofri acidente. A sua personalidade é essa? Eu sempre dizia pra mim mesmo, cara, é... Eu não quero ser o melhor, mas eu também não quero ser o pior. Entendeu? Só que é que nem eu falei. Leva a dedicação. Aí você vai, sem querer, você vai sendo vítima da sua dedicação. Sim. Vamos se dizer vítima da sua dedicação. Porque você vai... É que nem eu falo, a Timoncera começa a cercar, aparecer oportunidades em volta daquilo que você se dedica. Puxa, parabéns. Você entendeu? A mina que se envolveu no acidente, ela falou com você depois? Você teve contato com ela? Não, então. É meio impressionante. Em nenhum podcast eu falei sobre isso, mas aqui eu vou falar com exclusividade. Aí, galera. Entendeu? Porque é assim, vou falar pra você, ela não ajudou em nada. Sério? Não ajudou em nada. Mas foi onde o delegado lá ficou bravo, que fez o BO. Porque depois que eu tava andando de muleta, saí do hospital e tal, não tinha próstata, tinha nada, tava ainda correndo atrás de vaga na CD, ele entra em contato, porque já era um processo. É um acidente de trânsito com vítima fatal. Entendeu? Não chegou a óbito, mas você tem que ir no ML pra poder. Tanto é que, pra quem não sabe, quando um membro é ocultado, tem que ser enterrado. Eu não sabia. Sério? Eu tenho um jazigo vivo. É tipo aqueles filmes que nem do The Flash. Você vai lá ver seu jazigo. Você tá vendo isso? Sério? Eu não sabia disso. Eu sabia disso? Tem que fazer. O meu irmão, ele amputou a perna três vezes. Duas... Não, três vezes. Ele teve que... Eu não sabia disso. Teve que fazer. Então, assim, eu nunca fui ver. Mas tem o jazigo, cara. Sim, sim. Foi enterrado e tal. Não sei o que. Impressionante. Deve ser um bagulho cabuloso. Não, tem coisa que a gente só sabe quando passa. Entendeu? Impressionante. Impressionante. Não, pra mim foi na época, no dia. Porque eu falei, o que fizeram? Tanto é que eles mostram o parente. Tem que ir o parente acompanhar pra fazer, pra ver que tá... Tem o processo. É, tem. É testemunha, né? Não, depois se quiser, quando tá o osso que já... O povo já deve ter jogado fora. Sim, mas tem que fazer o processo. Entendeu? Vai, o pessoal faz isso aí, né? A família que autoriza lá na hora. Ela tem que ler lá o contrato direitinho lá, entendeu? Entendi. Contrato, né? Eu quero contratar. E aí... Aí a mina não... Não, então. Aí o que que acontece? Eu falei, não, vou atrás. Porque assim, o pessoal lá da polícia lá passa o contato se você quiser, né? Sim. Porque você vai ter que comprar a prótese. Você vai... Aí o medicamento é tudo caro. Aí eu falei, porra. Querendo ou não, eu tava em alta velocidade. Se eu tivesse na velocidade da via, a gente poderia até ter atenuado, porque ela passou também um vermelho, né? Então aí... É grave. É grave. Não, você pode ver que ele perde habilitação na hora. No CTB aí, no Código de Trânsito Brasileiro. O cara, ó... Exato. Beleza, então. O que que acontece? Eu liguei e falei, pô, eu sou o meu rapaz lá que sofreu um acidente lá e tal. Não sei o quê. Ah, você que tava errado, eu não precisava botar naquela velocidade. Ô, cara que pare. Mano, mas soltou um caminhão. Eu falei, não, minha senhora, eu tô ligando pra você. Você foi bem assim, eu fui calmo, tranquilo, porque assim, o que era de valor já se foi. Entendeu? O que era de valor já se foi. E eu falei, não, se você tem uma condição pra poder me ajudar a comprar uma prótese, pode ser a mais simples, só pra gente começar a fisioterapia. Não, que eu não sei o quê. Eu falei, senhora, tenha um bom término de vida, que a senhora já, né, já tinha quase uns 50 anos lá. Fique em paz, você e sua família. A gente vai ter um bom término de vida. Um bom término de vida. Não, eu lembro as palavras direitinho. E siga feliz e tal. Eu só liguei pra pedir uma ajuda. Eu nunca mais pedi. Isso aí tem 16 anos. Eu nunca mais pedi nada. E o delegado cobrava. Aí eu cheguei, eu falei, ô, doutor, o seguinte, não vai trazer minha perna de volta. Entendeu? A gente corre das melhores maneiras aqui, do jeito a gente consegue. Ela, não, porque é que assim, né, tem gente que sensibiliza com a causa porque tem a visão de terceiro. Ele fala, não, pô, porque ele vê, porque vamos se dizer, vai, o cara é policial lá, ele vê quantos casos lá que o pessoal às vezes não tem um poder pra poder ter uma prótese. Entendeu? E eu sofri pra caramba. Até a primeira prótese, eu não era piloto, não era nada, foi da ACD. A prótese aguentou um bom tempo. Mas não é... Não, isso que eu ia falar. Então a primeira prótese sua... Foi através da ACD. Foi através da ACD. E o que que acontece? Lá na ACD, pô, é fila pra caramba, cara. É. É através do SUS, mano, você tem que esperar a vaga, vixe, demorou pra caramba, foi quase um ano pra poder conseguir a fisioterapia pra depois sair o equipamento da prótese. É isso mesmo. Eu tava andando de moto já na rua, sem prótese, cara. Caramba. Aí já dá mais um ano. Não, eu saí de muleta lá e... Ah, que legal. Só que, olha só. Tem que representar a porra do bagulho, mano. É. Tem que representar, mano. Entendeu? Porque muita gente, às vezes, acredita em você e você mesmo não acredita no seu potencial. É. Isso, isso. Você falou tudo, cara. Entendeu? E, tipo, eu cheguei e falei, vou fazer por merecer a parada, mano. Porque você se sente na obrigação de falar, pô, caramba, falando pra você mesmo. Não, você falando pra você mesmo. Caramba, eu tenho que reagir. No começo eu não falei, mas é bom você chegar nesse ponto. Eu preciso reagir. Porque, assim, no começo, sabe qual que foi a minha maior motivação? Não, pra andar normal, como uma pessoa normal, foi a minha mãe, porque eu vi o sofrimento que ela tava. Porque, pô, imagina o filho, mano. É louco. Isso. Vocês sabem, imagina o filho. Entendeu? Porque eu sofri um acidente desse. Pô, ela vivia, falando, filho, você vai andar novamente, você vai andar novamente. Aí eu peguei e falei assim, não, pô, todo tratamento que era de mãe era mó rolê pra ir na ACD. O estacionamento é um absurdo, porque os caras tem que manter a estrutura do lugar. E é tudo caro. Vem tudo de fora. Aí você pensa assim, é o mínimo que eu tenho que fazer. Não, a gente dormia dentro do carro e minha mãe ficava rodando no quarteirão, porque eu não tinha dinheiro pra pagar o estacionamento. Quando o CET chegava, por isso que eu tô falando, a história é louca, todo mundo só vê onde a gente é. É. Mas não sabe o que o cara passou. Entendeu? Então, beleza. Eu tava na fisioterapia, minha velha dormia dentro do carro. Ixi, nossa. É foda. Por isso que eu falo, você tem que procurar ser o melhor, socializar ali e compreender a fraqueza dos outros, ou passar um rumo norte pra pessoa. Se colocar no lugar da pessoa. Porque você vê uma pessoa na dificuldade, você só tem duas opções, mano. Ou você ajuda o cara, ou não atrapalha. Isso. Você tá entendendo? Só tem essas opções. Não é muito, não é difícil. Qualquer idiota entende. Entendeu? Porque, Vitor, você tá falando, até os olhos de emoção é foda, né, amor? E é legal isso aí, viu, Vitor? Porque é o seguinte, você vê sua mãe, puta, minha mãe tá fazendo um perrengue do caramba. Um sacrifício. Pô, eu tenho que corresponder a isso. Não é isso? Exato. Você chegou a fazer terapia, Vitor? Não, não. Não, é porque eu sou ruim na cabeça. Eu tenho, mano, eu vou chegar no ponto, você vai entender o porquê não. Aí quando você chegou na rua, mais uma lição, né? Seus amigos, pô, cara, eu tenho que... É essa energia, né? É o combustível. É o combustível, exato. Que nem na moto, a gente fala que a moto é a gasolina, mas o piloto é o incentivo do público. Sim. Entendeu? E o que aconteceu? O ponto-chave que eu queria dizer, né? Minha mãe fazendo isso, né, foi onde eu me dediquei pra me ressocializar. Reabilitar, né? Que é reabilitar, que a gente fala, pra poder viver socialmente tranquilo aí, com uma prótese ou não, pra você caminhar, conseguir seguir sua vida sozinho aí. E agora, né, a história da moto, que eu falei, eu vou comprar outra moto. Eu tava lá no hospital, cheio de pino, fazendo cirurgia, a porra toda, eu cheio de revista de moto, vendo o preço de moto. Cheio de moto. E já sabia que eu ia receber DPVAT, que eu ia essa porra toda. Falei, vou comprar outra moto. Minha mãe falou, você não vai fazer isso, eu não vou deixar, eu não vou deixar. Minha mãe escondia a mesma letra, porque o pessoal ia lá em casa e ela, não, você não vai sair pra rua, você vai pegar a infecção de novo aí. Não, não. A mãe fica louca, cara. A mãe fica louca. Só por isso que eu falo, é história pra caramba. Eu falo pra todo mundo, se eu morresse amanhã, eu vivi e representei o que eu tinha que representar. Entendeu? O que eu recebi daqui em diante, daqui em diante eu falo que é bônus. É que tem história que é impactante mesmo. Tem história que o cara vem e parece que é pra ser diferenciado. Eu compreendi os sinais, que nem eu falei no início. Entendeu? E sabe quando você sente que você é capaz de alguma coisa? Isso. Sabe o que você sente? Então, aí era a parte, sem perder o feeling da ideia, a parte que você disse, o combustível o que que era? No meu caso era o ódio do quê? Das pessoas te ver como coitado. Isso. Nossa, e tá, pô. De ver como coitado. Aí depois que eu comprei a primeira moto, os caras falavam, mano, impossível o que você quer fazer. Aí tinha um amigo meu que é lá do Rio de Janeiro, que falava, cara, imagina, se você fizer uma manobra de moto, você empinar a moto, você vai ser o único. Imagina isso. Desafio. Não, quando ele falou isso aí, eu não dormi mais. Eu não dormi mais. Eu ficava, não, eu tava tomando banho e ficava, mas como? Mas como? Aí ia comer e olhando pro nada, mas como que eu vou trocar a marca? E isso como foi importante? Não, essa foi a chave. Até hoje eu falo pra todo mundo, meu camarada tá presente aqui, tem nos bastidores aí, família, tem um camarada presente, ele acompanhou do início também. O pessoal sabe, mano, é o que as pessoas falavam. E era de até amigos próximos, mas não é que o cara quer ser um mal, que não quer que você faça nada. Ele tá preservando pelo seu bem, porque ele tá vendo você debilitado. Ele tá vendo você debilitado, então ele quer ver o seu bem. Tá preocupado, normal, é. Não a negatividade, mas tipo assim, a falta de crença da pessoa me criava... Barreiras. Não, a expectativa de fazer algo que ninguém nunca realizou. Para superar isso aí que eles são pensados. Entendeu? Aí eu peguei e falei, pô, aí eu comecei a querer saber mais sobre esporte, sobre essa coisa, como é que era, conheci um ou outro aqui, comecei a pilotar, comecei a ir aqui, ali, comecei a andar, conheci uma equipe. Antes do acidente, você já epinava legal? Não, sabia fazer uma coisinha ou outra, mas nada vinculado com o que é hoje, né? Entendeu? Mas fazia uma coisinha ou outra. Caralho, então você ainda aprendeu depois do acidente. Então, mas é que nem eu falei, tudo você tem que ter um gatilho. É isso. Entendeu? Tipo, eu nunca tinha tido esse gatilho, mas ali foi tão forte a situação, sem perna, se ferrou tudo na vida, perdeu tudo. Entendeu? Porque ali, você pode ter o dinheiro que for, você perdeu mesmo e acabou. E outra coisa, o que passou a vida dele assim, né? Começou a ver? Barreiras, né? Subindo as barreiras, ele falou, meu, tem que superar isso aqui, meu. Não é isso? Entendeu? É desse jeito mesmo. Olho pra minha mãe, sobe uns dois degraus. Olho pro meu amigo... E é que nem eu falei, a atmosfera vai te favorecer na ideia. Foi começando a aparecer eventos e convites. Aí foi onde eu fiz a primeira matéria na Rede Record. Ah, legal. Aí tava o pessoal do freestyle mesmo, que saltava, na época era o Dracena Motoshow, lá no Expo Imigrantes, lá na Imigrantes. Sim. E eles me convidaram e falaram, pô, mano, a gente viu umas fotos aqui, porra, mano. Aí saiu, na época era aquele negócio de sala de bate-papo da UOL, lembra? Isso, isso. Aí saiu isso aí, mano. Minha foto lá na hora que eu vi, o caramba. Pô, era três dias de show. Aí foi, eu cheguei lá, pô, o que eu vou fazer? Vi aqueles caras saltando, vários manobras. Eu falei, pô, eu só andava reto, só empinava reto. Já tinha aprendido a empinar sem uma perna. Andava reto, reto com as duas pernas. Que já era. Não, você é louco, não tinha ninguém. E uma twister ainda, que era ruim pra caramba pra fazer isso aí. E dava uns bobezinhos, né, lágrimas lá, andava na roda dianteira reto só. Olha só. E já era. E é tão pobre e louco que assim, o pneu da frente era gasto, só subia se tivesse mais peso. Então só se tivesse garupa. Eu tinha que escolher o louco pra ir na garupa, senão não subia, não saia a manobra. O pessoal achava que fazia a par do show, mas não é. Eu falei, sobe aí pra fazer peso. Entendeu? É estrutura, pobre e louco. Nós rachávamos com um camarada lá, tinha um assaveiro lá caindo uns pedaços, coitado o voltão das antigas. E aí a gente ia, entendeu? E aí eu fui, o cara chegou e falou, não. Aí que você vê o valor da ideia. Eu comecei a compreender aí. O pessoal saltando, pô, as motos top só, né. E o cara chegou, o repórter falou, não, eu quero ir com ele na garupa dele. Nossa. Eu quero que ele faça isso comigo na garupa. Eu fazia. Mas tipo assim, aí eu peguei e falei, opa. O negócio tá ficando sério. Opa, peraí, calma aí não. Não, já comecei. Não, nunca fui de bebê. A galera tá vendo aqui. Não, mas nunca fui mesmo. Então assim, tudo que eu economizava era pra um benefício. Eu já pensava assim. Eu falei, pô, mano, vai ter outro evento. Capacete novo. Uma camisa da hora de piloto. Já foi se equipando. Então já fui criando a estrutura. Entendeu? Através disso. Tudo que eu... Eu nunca fui de rolê, nunca gostei de cair em bar e nada. Não, nada contra. Sim. Cada um segue o seu caminho. Só que pra mim, não fazia quando tinha duas pernas. Eu vou fazer agora de alegre porque eu conheço dois ou três a mais. Não. Não. Beleza, né? E assim, depois que eu fui ali, aí já era. Aí foi outro pessoal chamando pra fazer uma matéria ali. Aí de um foi chamando o outro. Não, aí eu comecei a me preocupar. Comecei a observar, nesse dia desse evento, tinha pilotos profissionais de ponta. Que hoje ganha campeonato em primeiro lugar mesmo. Entendeu? Então eu olhei assim e falei, porra, mano. Como é que é esse negócio? Eu vi os caras andando e eu falei, nunca que eu vou fazer isso. Só que é o seguinte, né, Vitor? Nunca, nunca. Não, você olhava ali. Eu tinha o pé, não. Eu sabia da ideia, eu levei com motivação. Mas assim, se eu olhava aqui, você falava, mano, você é louco. Não, o que esses caras fazem com a moto é impossível, tá ligado? É impossível. Os caras tiravam a roda da frente. Aí eu falei, não, é outro nível. Mas aí... Eu achava. Achava. É impossível. Mas viu, Vitor? Mas aí você já tava pensando também. Cara, tô já no meio. Tô envolvido. Tô envolvido. Tô envolvido. Já era, esqueça. Eu já pensei desse jeito. Falei, pô, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada de saber. Nada. Meu YouTube tava planejando chegar. Na época, assim, começou Orkut, pra não falar que não tinha nada. Ah, Orkut. Lembra? A gangue, só quem é velho, só quem é dinossauro vai lembrar do Orkut aí, vó. Entendeu? Aposto que o filho lá não lembra. Não sei, nem sabe. Não sabe, nem sabe. Isso aí... E aí você foi dentro das suas limitações ou foi se profissionalizando, né? Fui, fui pesquisando. Aí foi começando. A evolução da tecnologia foi automaticamente ajudando a gente. Porque aí começamos a ver vídeo, né? Através da internet. Começou na época da discadinha. Por mais que tinha discadinha, a gente já conseguia achar alguma coisa. Só que equipamento não tinha nada. Aqui você tinha que criar na raça. Ah, eu quero fazer um raspão. Uma churrasqueira, que é a parte que a gente raspa atrás. Que é aquela parte... Que é a parte... Comada ali. Comada lá de trás. Mas... O que que acontece? Ela... Tipo... Você que tinha que criar... Pô, como que eu vou fazer? Porque se só parafusar ali um ferro na moto, você bater, vai quebrar a traseira. Você tem que fazer uma estrutura pra reforçar, pra ela ter um... Bater, sair raspando, não entortar a moto no alto, nem nada. Não estragar também o chassi da moto. E isso aí você treinando. Treinando. Treinando e aperfeiçoando. Ah, quebrou aqui. Por que quebrou? Ah, vamos arrumar. Vamos aperfeiçoar. Troca de marcha, que foi o essencial no começo. Entendeu? Não podia pôr um ferro de alavanca. Porque na hora que a moto abaixava a frente, o peso do pé reduzia a moto. Entendeu? Foi indo e fomos aperfeiçoando. E você estava com uma prótese aí? Tu já tinha prótese? Não, então era a prótese do SUS. Normal ainda. Simples, simples. E detalhe dessa prótese engraçado, eu vou falar pra vocês aqui, que é o seguinte. Você errava a manobra? Não, às vezes você estava na manobra como você tem que às vezes pular, ajoelhar na moto e tal. A prótese desmontava, cara. Sério? Caia a mola pra um lado, o pé caia pro outro. Aí eu com a moto ainda andando, eu não podia parar a moto. Ninguém anda não, mano. Caiu. Aí todo mundo procurando o pé. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Aí todo mundo procurando o pé. Assim, ó, achei um parafuso. Outro, achei a mola. Entendeu? E essa mudança da prótese? Quem te ajudou? Nossa, foi um amigo que até hoje ele ainda pratica uns tiros esportivos aí com a gente aí, que é o Pardal lá. Um amigão, o Ronaldo Pardal. Que agradecer. Nossa, cê é louco, sem palavra. A história foi o seguinte, a gente tava indo pra Cubatão fazer um show com uma das maiores equipes aí. O Alto Giro convidou a gente pra fazer, né? Vamos fazer o show lá com o pessoal. E ele pegou no caminho da gente na estrada, na Serra Indo Pro Litoral. Ele chegou e falou assim, porra, mano. Tem um pessoal que foi lá no Ratinho entregar a cadeira de roda, mano. Entendeu? Peguei o nome dos caras. Os caras mexem com prótese também. Pede lá, mano. Manda lá uma foto sua, alguma coisa. Peguei o contato aqui, anota aí. Mano, cansado pra caramba. Me concentrando lá que ia ter não sei quantas mil pessoas lá no rolê. Eu falei, pô, porque é show dos caras. Não é evento normal de rua. Eu falei, não posso errar, pô. E o cara falando de prótese. Eu falei, pô, que prótese? Que caralho de prótese? Deixa eu focar aqui. Aí cheguei, ia ter vários dias de show. Eu falei, pô, vamos deixar os equipamentos aqui. Não é tão longe, que era uma das primeiras praias ali. Falei, vamos voltar pra São Paulo de novo ali em cima. Pra Guarulhos ali. E a gente descansa. Depois a gente retorna de novo pro evento. De manhã cedo. Vai dar pra descansar lindo em casa. Melhor do que catar um hotel aqui e dormir. Às vezes no Jangal, com pernilongo, essas coisas aí. Aí, beleza. Catamos, né? E voltamos. Aí, quando eu voltei, eu falei, pô, de madrugada vou mandar e-mail pra esses caras. Sou o Vitor, tal, não sei o quê. Não tinha nem esse apelido aí, não, hein? Sem canela, não tinha nada. Aí, beleza. Você já tinha saído na reportagem? Na reportagem, mas não tinha apelido nem nada. Era só um garoto que não tem perna, é louco e tá lá. Entendeu? Aí, beleza. E aí, eu queria saber se vocês têm algum componente que possa estar melhorando minha prótese. Essa daqui, a prótese e tal. Mandei foto. E eu falei, vou mandar os vídeos. Aí, na época, já tinha o YouTube nessa época aí. Entendeu? Já tinha uns 16 anos atrás, mais ou menos. E aí, uns 16 não, uns 14 anos. Aí, beleza. Mandei. Aí, fiz o evento. Voltei pra praia, fiz o evento lá. Tudo foi louco demais. Mas tem até imagem até hoje aí. Quem quer seguir o canal, segue lá. Não coloco mais vídeo, que a gente não tem mais tempo agora. Segui só no Instagram, família. E aí, beleza. E quando eu cheguei em casa, era num domingo mesmo, assim. Já tinha e-mail do cara. Falei, pelo amor de Deus, me liga, me liga, me liga, me liga. Que era dos donos da empresa. Caraca, que legal. E aí, não, nem precisou. Falei, pô, não, vou dormir, né? Não sei. Qual é que é? Eu falei, pô, será que eu tô vendo demais? Sei lá. Às vezes é até... Cansado. Deve ser spam essa porra. Deve ser spam. Aí, beleza. Eu cheguei, né? Falei, não, beleza, mano. Aí, chegou de manhã, o cara ligou, mano. Não satisfeito que o cara ligou. Não, a gente patrocina inúmeros atletas, mas o que você faz na moto é mentira. É o único. Ele falou, é você na moto? Eu falei, é. É você mesmo na moto? Eu falei, é, pô. O cara pegou e falou, então, é o seguinte, se for você mesmo na moto, traz a moto aqui. Eu falei, porra, mano, que a gente vai montar uma próxima pra você. Cara, eu nem sabia onde era. Eu peguei e falei assim, porra, mano, eu passo o endereço e tal, não sei o quê. Ainda bem que era em Sorocaba. Mas se fosse do outro lado do mundo, eu tinha ido, eu acho. Entendeu? Claro. Porque assim, eu falei, mãe, mãe, o cara vai me dar uma próxima. Pô, a gente viu o sofrimento que foi pra ganhar a prótese. Aí, eu já imaginei, pô, vou ficar com uma veinha pra andar na moto e uma top. Olha só a cabeça. Sempre a gente trabalha sempre com sofrimento. Não, eu pensei nisso. Cheguei lá, na época, era Comfort Pass. Ainda existe a famosa Comfort Pass em Sorocaba. É famosa no Brasil inteiro, tem loja no exterior. Os caras, meu, foi anos trabalhando com os caras. E aí, beleza. Cheguei lá, o cara olhou, é um tiozinho, né, que é o famoso Nolé, né? Nolé, o nome do tiozinho, que tem os filhos dele que também trabalham, né? Também na ortopedia. E aí, o que que acontece? O Nelsinho, Nolé aí, chegou e falou, puta que pariu, essa é a prótese que você faz isso? Eu falei, é. Ele, cacete, pra ser ruim, precisa 15 pra ser ruim dessa daí. Caraca, mano. Aí, eu falei, porra, mas trouxe troféu pra caramba aí, esses negócios aí, né, mano? Trouxe, aliás, umas medalhas de evento, né? Na época não tinha troféu. Aí, ele pegou e falou assim, porra, mas precisa de 15 dessa pra ser ruim, cara. Cara. Ele falou, como que você anda com isso aí? O pé era de madeira, o joelho todo fudido, cheio de remendo, que como eu falei que já... Falei, ah, tá sobrevivendo aí, até onde? Eu não sei, né? Porque quebrava uma coisa, não tinha peça. Eu ia onde? Em torno mecânico? Falei, você consegue fazer? Fui com a moto, fui com a moto. Aí, ele, pô, tem uma faculdade ali, na época, acho que era o USP, o NIP, eu não lembro qual que era, na época. Aí, ele chegou, vamos lá que tem estacionamento, a gente tem autorização pra usar lá. Mete marcha lá, que a gente quer ver essa porra ao vivo aí. Nossa, mano. Só que é o seguinte, na hora de ir, ele falou, não, mas peraí, desce ali na outra sala, vamos lá. Os caras começaram, pegou, parecia que eles caras faziam... Terno. Terno. Só que no coto lá, né? E pá, e tira, e pá, e pum, e mede isso e aquilo. Aí, eu falei... Cicloferência. Aí, ele falou, pera só um segundo, esperei uma hora. E o cara, pá, do nada, o cara me veio com duas próteses, as mais top que tinha no Brasil. Ah, cara, mano, já na hora ali? Inclusive, tô usando uma aqui, vou tirar pra rapaziada. Ah, é isso aí. Sente o drama. Vou pôr na mesa aqui, dá licença, vou pôr aqui. Sente o drama aí, ó. Não sei se eu... Vou virar até o contrário aqui, porque... Olha o merchandise do tênis aí, ó, Brooklyn, Urban Shopping também. Tá funcionando, galera, mas é, o Brooklynzão, o merchandise, é nóis. E o... Entendeu? O Vitor, ele tava falando, até foi uma pergunta do Dick, Como funciona isso aqui, o Vitor? Dá uma explicação. É, então, essa prótese aqui, ela, vamos dizer que, ela tem, vamos dizer, uma evolução. Porque, assim, antes os cartuchos, os encaixes, eles eram fixos, eles tiravam mod com gesso, né? Eu vou explicar, povo mais leigo, assim. Todo mundo fala cotoco, é coto que chama, mas é cotoco pra vocês entenderem. Mas pros deficientes não ficarem bravos comigo, eu vou falar coto pra gente dar uma valorizada na nossa raça aí também. Que só vem crescendo deficiente, a gente fala assim. Porra, mano, a gente vai dominar o mundo, mano. Porque, porra, mano, caramba, nasce uma pessoa, vira 10 deficiente. Enquanto nasce uma pessoa, tá nascendo mais 10 deficiente. Isso tá difícil. Aí, beleza, o que que acontece, rapaziada? Aqui, o encaixe era fixo. Esse daqui tem dois anos que veio pro Brasil essa tecnologia do Revolfit. O que que é o Revolfit, rapaziada? Eu vou tentar fazer aqui pra vocês verem. Não sei se o pessoal vai fazer um. Dá pra pegar ele? Dá pra pegar ele. Aqui, eu aperto esse botão que tem do lado, e eu vou catracando. Ele vai... Ajustando? Apertando. Nossa. Entendeu? Ou seja, o cara pode ficar gordo, magro, que ele consegue regular. Antigamente, você... Você... Tinha que fazer outra. Uma vez, com a forma pronta, é aquela lá. Não, você ficou mais gordo, comeu uns dois Big Mac a mais... Já sofre. Já era. Não, sofre. E eu passei por esse processo ainda. E machuca. Machuca a ponto de machucar, fazer ferido, e você não poder pôr nem mais. E aí, você volta pro amuleto. E essa é a prótese que você ganhou? Isso, deles. Não, na verdade, essa aqui já é a terceira, a quarta, porque é o seguinte, eu já quebrei várias deles. Que eles falam que eu sou piloto de teste. Ele me dá a prótese. Agora, né, que agora mudou. Então, o filho do dono da Bionicenter criou a própria loja. E assim, como ele cuidou de mim dos casos, né, desde o início, eu fui com ele. E a Bionicenter hoje, atual Bionicenter. Entendeu? E a Bionicenter, ela que faz a manutenção, que me patrocina, que acredita no esporte também. E ela pergunta, ela se interessa na qualidade do produto pra aguentar o que eu pratico. Então, não é simplesmente você montar uma prótese e falar, ó, tá de pé, já era. Não, porque eu vou pôr na moto e vai abrir no meio. Eles se acompanham a sua evolução. Saiu equipa... Não, quando sai mesmo, ele sai o equipamento novo. Vitor, vem testar isso aqui. Porque esse equipamento novo vai passando por um processo de evolução, justamente... Justamente por isso. Tanto é que eu ganhei um joelho eletrônico, que era a nossa top de linha. Ele colocou e falou assim, Vitor, senta o pau. Aí eu olhei, porra, o joelho veio na caixa. Qual o nome da empresa? Tipo, a Ferrari. Manja Ferrari? Você já viu uma Ferrari ao vivo no Brasil assim? Eu olhei, não, perto das prontas era a Ferrari da parada, tá ligado? Aí eu olhei assim, eu falei, mano, não foi bem assim. Nossa! Ele abriu a caixa, ó, isso aqui vai ser seu, a gente vai montar agora. Meu, parecia que eu tava andando nas nuvens com a parada. Qual que é o nome da empresa? Desculpa. Bionicenter. Bionicenter. Depois a gente pode deixar o link? Não, eu fico lisonjeado se vocês quiserem. Vou deixar do outro pessoal também. Legal. Porque sozinho não somos nada aqui, né? Claro, pô. Você entendeu? Sozinho não somos nada. Eu cheguei até aqui, tenho, meu, pleno conhecimento que a gente vem com a vontade. Mas muito melhor quando as pessoas acreditam no nosso sonho e abrem mão de, meu, às vezes de fazer alguma coisa própria pra poder falar, não, eu vou ajudar esse cara. E você tá sendo um baita de um exemplo, Vitor, porque é aquilo lá, aconteceu um problema com você e você tá superando ou superou, né? E você tá encontrando pessoas nesse caminho que está... E a maioria das mensagens, por mais que eu pratico esporte, não é da moto. Eles querem saber sobre a prótese e como eu troco o macho no carro e na moto. Eles não querem saber do esporte. O pessoal curte porque simpatiza, falou da hora que você tá fazendo, mas assim... Parabéns. Eu falo, pô, como é que esse cara faz isso, cara? Como é que esse cara faz isso, entendeu? E aí você... Você tá falando da velocidade que você tem... Isso, que aqui funciona assim, né? As outras que eu quebrei, alguma... A eletrônica primeira que ele me deu, ele falou, pô, pega e senta o pau. Fiquei com dó de moer a Ferrari. Cheguei e falei, mano, perdeu a velocidade. Ele falou, é uma porcaria. Porque, como eu disse, ele faz como se fosse piloto de teste. Ele chega pra você e simplesmente menciona. Senta o pau porque, assim, se não quebrar com você, eu posso vender com 100% de garantia. É. É mais ou menos isso. A garantia vai ter manutenção, tudo tem garantia. Mas é 100% mesmo, porque o negócio, você entendeu? E aí, beleza. O que que acontece? A primeira eu cheguei e falei, pô, não durou duas semanas. Mano, eu coloquei na moto e falei, mano, perdeu a velocidade. Estourou o pistão dentro daquela. Tem um pistão. Existem, eu vou explicar, as próteses mecânicas, que é através de mola. Entendeu? As pneumáticas, que são através de um pistão. Igual amorteador. Isso, as pneumáticas, exato. Que é um amortecedor que nem aquele do amortecedor de carro, do porta-mala, que vai dentro, né? Só que a diferença desses amortecedores é que você consegue regular a pressão deles, né? Pra você, pra ser mais rápido, mais devagar. E as eletrônicas, né? Que são as top de linha. No caso, essa daqui é uma das mais top de linha que existe, né? Que, assim, você carrega na bateria, né? Pra ela estar executando a funcionalidade dela. Porém, dos fatos. Ele tem um chip que... Ele coloca você na esteira, né? Pra rapaziada entender. E manda você vestir a prótese. Você coloca a prótese e começa a caminhar. Você começa a caminhar desde o mais lento ao mais rápido, que você consegue. E ela vai memorizando. E ela vai memorizando ele no computador dele, salvando essas informações. Que legal. Que são pessoais. Bem, a velocidade de caminhar o mais lento e a mais rápida não é a mesma que a sua, nem que a deles. Então, assim, a partir do momento que ele pega depois, salva nesse pendrive e espeta o chip, nesse tipo de joelho eletrônico, a prótese acionada, ela tem o delay de um passo e meio, mais ou menos. Quando você está devagar, ela, depois de um passo e meio, você, naquela marcha de velocidade, ela reduz a velocidade pra distribuir na mesma perna. Quando você aumenta a velocidade, ela interpreta também que você está aumentando. E isso é o diferencial aí das próteses da Bione Center. Essa daí você já está com ela há quanto tempo? Ah, essa daqui já tem, eu acho que uns dois anos já. É como se fosse um câmbio automático, né? É, é, você reduz demais e pisa, você vê que está ficando devagar demais, mas o acelerador está fundo. Ele sabe a hora que tem que reduzir e a hora que... Exato, é um bom exemplo, eu nunca tinha usado esse exemplo, é bom exemplo. É, porque se você quer reduzir, você acelera rápido. Não, você está na subida, você está com o pé fundo aqui, o carro começa a perder a veloz, vai engrim, vai quando engrim. Acelera, ele reduz e vai. Ele reduz, ele reduz. É, é, sozinho ele já reduz. É isso que é bom exemplo. Pô, cara. Na hora, gostei. Vou usar no próximo. Por favor. Parra automático. Top demais. E vamos falar dessa bichona aí. Vou, vou colocar a prótese aqui agora. Aí. E é prática, né? Não, não é prática, rapaziada. Eu vou colocar aqui de pé, deixa eu ver se o fio não vou puxar aqui, derrubar aqui para a boneca zero. Antigamente você tinha que, pô, tem prótese que você tem que puxar por baixo. Isso. Você veste no coto aqui um nylon e tem que puxar por baixo para puxar você... É, isso mesmo. Já com essa não é simples, galera, é como se fosse... É como se fosse, não sei se dá para ouvir. Não, dá para ouvir, dá para ouvir. É como se fosse mesmo você for vestir, ó. Vou vestir o mais alto aqui que a gente tem equilíbrio mesmo, né? Então assim, ó. Você põe, travou o remofit aqui, ó. Aí regula. Chega um ponto que eu catraco aqui que você pode me arrastar pela garagem. Caralho, sério, mano. Não vai sair, não sai, tem uma longa... Caramba! Faz manobra. Obrigado, Bione Sater, mais uma vez. Parabéns, viu? Parabéns. Muito bom. Puta empresa, mano. E essa moto aí, faz quanto tempo você está com ela? Essa moto, na verdade, vamos dizer assim, recente nas manobras faz um tempo. Já está com ela aí para três anos com a moto, mas o que acontece? Essa é uma Sred 750. Todo mundo assim, a história vem da hierarquia. Eu comecei com a XTZ, no esporte mesmo. Aí eu vi que a moto começou a ficar muito fraca. Peguei uma Twister, não gostei muito também não, porque ela falhava demais, por ser carburador. Você tinha que preparar ela, não? Não, todas a gente prepara. Todas são preparadas. Só que assim, na evolução dos anos, o esporte também foi aparecendo peças novas. Acomodação, tudo influencia. É mais em equipamento. Ah, tá. Porque cômodo assim nunca vai ser. Porque a gente está pulando na moto e tal, a gente procura fazer proteção na moto. Por quê? Porque quando você erra, cai, quebra tudo. Então assim, hoje tem muitas empresas, nisso daí eu já vou falar, o protetor do motor ali é o Stunt Race, que veio e chegou com a gente aí também. Legal. Apoiou a gente também, algumas peças aí, 012. A Seven Motors que faz a manutenção, o JR Motors de Guarulhos também. Legal. Eu vou mencionar todo mundo que agora... Depois você passa o leite de cada um que a gente vai colocar lá, tá? Porque eu falei, ninguém caminha sozinho. Mas assim, eu andava nessas outras motos aí. E aí, porém, dos fatos. A categoria profissional mesmo, aqui no Brasil o pessoal considera que é os quatro cilindros, que é acima de 600 cilindradas. Certo. Entendeu? Nem a CB 500 cilindrada é considerada profissional. Aqui? Ah, isso. Então, nem a CB 500 entra na categoria profissional mesmo, assim. É só quatro cilindros pra cima, entendeu? Então, assim, o que que acontece? O sonho, né? Porque a gente pilota há muito tempo e... Poxa, falou, pô, eu vou terminar a história sem pilotar o nível hard da parada. Vou me aposentar e não vou pilotar? Ah, que eu parei na Fazer. A Fórmula 1 da... Não, então, troféu na Fazer a gente já tinha conseguido inúmeros, né? Inúmeros. Você, no Brasil, é o único... Amputado? Amputado. E que pratica mesmo no mundo inteiro, sou eu. Sério? É. Tipo, assim, você vê na rua andando. Já tem pilotos que andam na rua, empinam na rua. Tem alguns que aí realizam até algumas manobras que são do Willing. Mas, tipo assim, profissionalmente mesmo, assim, você catar... E você compete com... Não, o pessoal... Normal. Fisicamente perfeito. Puta, que legal, cara. Não tem favorecimento, não tem... Eu falei, pô, eu queria um dia chegar a uma categoria. Faz uma categoria de deficiente aí. Pra mim ganhar uns troféus aí, pelo menos, tal. Mais, é mais troféus, pô. Eu trouxe uns dois ou três ali, tipo, pra mostrar a hierarquia terceira, o segundo, o primeiro, entendeu? Puta, que show. Isso é até bom também, porque incentivava outros... Não, então, como eu disse, muita gente começou a aparecer na rede social através disso. Foi por isso que eu comecei a valorizar a rede social. Tentei ficar um tempo com o canal. Ele é um incentivo, né? Pô. É um exemplo. Eu tentei mostrar muito através da rede, só que assim... Pilotar, filmar, editar, arrumar a moto... Muita coisa. Aí você falou, pô, é mais fácil o Instagram, hoje veio pra facilitar. Sim. Entendeu? Porque você já faz ali na hora... Registra ali, já. Então, já veio o que você tá fazendo ali na hora e já era, né, meu? É rápido, prático e... Puta, cara, que show. E aí foi onde eu cheguei, né? Porque assim, já aproveitando que eu tava na Fazer, né? Eu cheguei no... O campeonato tem duas categorias ali, quando você vai andar. Você tem... Você anda seis minutos ali, você faz todo o seu show ali em seis minutos. Só que tem a segunda parte do campeonato, que é o pessoal andar sem a frente da moto. Caraca. Entendeu? Sem a frente? Sem a frente. Você tira a roda de anteira e a bengala da moto. Nossa. Se quiser, depois eu mando aí pro editor aí o vídeo. Manda o vídeo. Manda o vídeo. Cara, eu tentei mexer nessa moto e eu não consegui, meu. É pesada, é pesada. É muito pesada. Não, é uma das mais pesadas que tem na... Você é louco, cara. Tanto é que quando eu fui, eu mencionei que eu queria ela, entendeu? Porque eu sou fã de alguns pilotos que já andam com ela. E o pessoal tem motos do mesmo porte, assim, muito mais leve, metade do peso dela. Só que, assim, infelizmente, a gente tá no Brasil. A gente tem que ir naquilo que o motor aguenta e vai ter reposição de peça. Isso. Não adianta eu pegar uma coisa que é inusitada, que os gringos andam, que é leve, que é top. E falam, ó, lá com o cara boa. Dá um pauzinho ali e já vai ficar parado. Não, porque lá é fácil. Não, lá é fácil. Lá o pessoal dá valor Daytona, Kawasaki, entendeu? Suzuki. É bem raro quem anda com Suzuki. Por quê? Porque ela é pesada. Entendeu? Você olha e fala, pô, mas é o mesmo tamanho das outras mamães. Mas ela é pesada. Não é muito pesada. A parte da outra é muito pesada. E aí fora, assim, ela é 196 quilos original, com carenagem. Aí vem protetor de motor, aí vem suporte de pinça, aí vem pinça auxiliar, aí vem churrasqueira, aí vem protetor da churrasqueira. Mas só aumentando. Não, aí chega 220, 230 quilos. Entendeu? Você tem algum ídolo, ou cara que se admira no esporte? Quem que é? A maioria eu tenho no esporte, no Brasil também, assim, mas eu sou fã muito mesmo da galera da bike. As minhas manobras, porque o que que acontece? Eu nunca me baseio no pessoal da moto, porque são manobras que, assim, eu posso realizar algumas, mas não são todas. Então o que que acontece? Eu assisto muitos outros esportes. Eu me inspiro mais no esporte de fora. Eu não, tipo, eu admiro, assim, pela radicalidade, entendeu? Que nem tem o piloto Ivan Pokémon. Pô, aquele moleque é surreal, é monstro o que ele faz. Entendeu? No Brasil ele é atualmente de Pindamonhangaba. Tive o privilégio lá de trabalhar até com ele já. Entendeu? O moleque, meu, tira o leite da pedra na moto, entendeu? E assim, tanto é que ele lançou a marca dele, 012, parabéns aí, já tá uns anos ele trabalhando firme e forte, é a marca vingou aí no mundo do esporte. E ele continua pilotando, o filho dele também já tá pra vir, uma sensação, mano, monstra demais, o moleque, revelação pequenininho, Irã, do grau, procura aí, mano, Irã, que o moleque tá arrebentando. Tá no DNA. Não, cê é louco, tá no DNA, e o pai pesa, o pai pesa. Legal. E o moleque gosta, aí juntou, né? Juntou. Aí beleza. E tem também o atual campeão que não pode deixar ele de fora, né? Tem muitos pilotos bons, né? Não tem como eu mencionar todos. Sim, claro. Só que a CG tá falando o pessoal que, né, que são dois, um é de São Bernardo do Campo, mas o campeão mesmo é de Campinas, que é patrocinado pela ProTor, que é o Luquinha Jorge, o moleque, mano, a vida dele, ele respira também moto, entendeu? Então, o da hora é assim, ele vê o gringo fazendo, ele traz pro Brasil a parada. Olha, isso é legal. Isso que eu acho da hora, entendeu? Aí a gente tem que reconhecer. Tá se espetualizado, né? Infelizmente, não são todos pilotos, porque tem muitos, cê sabe, né? Às vezes tem o cara que fica mordido e tal, mas assim, é esporte, esporte a gente, né, tem a competição, entrou na pista, o cara também quer ganhar. Então, assim, o Luquinha, ele vem representando, fazendo manobras aí que ninguém faz, entendeu? Eu não tive a oportunidade de competir com essa moto por causa da pandemia, quando eu peguei e entrou a pandemia. E aí, vai vir agora, vamos ver, vou competir a primeira vez aí, vamos sentir qual é que é. É bem difícil. Você treina direto com o carro? Não, não, infelizmente não dá pra treinar direto, hoje por conta das responsabilidades, mas assim, antigamente a gente tentava pelo menos um dia sim, dois não, entendeu? Umas três na semana. É, mas tinha, a gente compensava às vezes no fim de semana, chegava no sábado e domingo direteiro. Só que o corpo não aguenta também. É, o corpo não aguenta. Você disse da pandemia, vai vir agora um torneio, é isso? Isso. Ah. Agora que deu uma segurada na pandemia, o pessoal conseguiu uma liberação, vai ser em São Bernardo do Campo, vai acontecer mais um campeonato aí, e a gente vai estar lá com certeza pra prestigiar, né? Que choro. Se puder também, né, vamos tentar chegar próximo pelo menos do nível dos caras, porque assim, eu pulei agora, pra categoria dos caras, né? Vamos procurar ali, chegar, não, que nem eu falei, eu não quero ser o primeiro, mas também não quero ser o último, mas também não é bobo. Vamos desafiar, né? Vamos chegar, não, você tem que estar superando também. Vamos catar agora, depois do podcast agora, que eu vou começar os treinos agora. Que bom. Entendeu? Procurei não destruir a moto agora não. Pode deixar aí. Entendeu? A realidade é essa. E me diz uma coisa, você hoje tem patrocínios, você já falou, né? Tenho, tenho. Depois você vai passar os links pra gente colocar, viu, Niki? Sim, fala pro pessoal aí. Imagens, fotos, você pode mandar pro nosso... Ah, tem tudo no YouTube, ele vai ficar à vontade, ele vai se divertir. Se você tá gostando da história, por favor, se inscreva, compartilha. Deixa o like pros caras aí, que você tá ligado. Na garagem aqui, ó, Zona Leste. Zona Leste, os caras aqui. E me diz uma coisa, uma pergunta, né? Você... Esse apelido, né? Sem canela. Esse apelido foi engraçado quando eu conheci. Ah, você queria, ele bateu três vezes já nessa tecla aí. O apelido, o apelido eu vou falar pra você. Porque eu chamei de Vitor, eu não consigo chamar de um apelido. É, eu também. É porque quando eu conheço, chega na hora, porra, perguntou qual que é o nome dele, qual que é o nome dele. Ah, é sem canela, tem cara que nem sabe o nome. Aí eu falo, você é louco, mano? Eu vou chamar o cara de sem canela, mano. Você é louco? Fala isso não, trutô. Você é louco? Deus vai te castigar. Deus vai te castigar, vai. O cara, não, pô, é o apelido dele, pô, não sei o quê. Das caras aqui, sem canela. Daí eu fico procurando e tal, mas beleza. E o apelido foi assim, primeiro campeonato da minha vida. Foi na Associação Brasileira de Willing. Foi em 2007. Faz tempo pra caramba. Com uma XTZ e Yamaha 125. Pobre louco de tudo, rateio. Vamos descer pra praia, 70 negros dentro de um carro, cheio de moda na carretinha. Carretinha patria, tinha 10. Tá ligado? Vambora, vamos. Dormimos no carro, no campeonato. Chegamos lá. Que legal. No evento, nossa, eu arrepiei. Na hora que eu vi assim, não tinha nem público. Puta adrenalina. Não tinha nem público. Só vi aquele gradil, aquele... Não, estrutura de... Não, você olha arquibancada, gradil, patrocínio, negócio. Você fala, mano, é tudo igual aqueles negócios que eu vejo na TV, tá ligado? Tô aqui mesmo? Tô aqui mesmo. Quanto que era... Não, era assim. Cheguei na mesa da inscrição assim, né? Aí cheguei lá... Isso em 2007. Em 2007. Aí eu cheguei e falei assim... Como é que eu faço aqui pra fazer? Não sabia nem dialogar com o pessoal. Pobre louco de tudo. Nossa, eu cheguei... Eu vim fazer a inscrição e esse pardal tava comigo. A prótese era a antiga. O pardal, o pardal tava comigo. O pardal era, vixe, era o escudeiro. Ele que dava as ideias. Não, e o bicho, o bicho... Nossa senhora, era cada situação... Ele, com história, com ele tem vários. Aí beleza. Aí o que que aconteceu? Cheguei na hora lá, vim fazer a inscrição. Aí a moça pegou. Hoje é amiga demais da gente. Nossa, tudo que é evento... Como é legal, né? Não, você cria uma... Amizade, né? Não, você faz uma história ali que é cabulosa. E o cara... E ela pegou e chegou, olhou pra mim assim. Eu vim fazer a inscrição. Quanto que é e tal pra fazer a inscrição? Ela olhou pra mim, olhou pra perna assim, atrás da mesa. Ela... Você sabe o que que a gente faz aqui? Aí eu peguei e falei... Não, eu sei. Eu nem liguei. Eu nem me liguei que ela tava horrorizada. Aí ela... Não, mas... Aí a filha dela ficou olhando assim, né? A filha dela também, que hoje pilota. Na época não pilotava. Aí ele chegou, né? E ficou olhando uma pra outra assim, né? Todo mundo... Tipo, como que esse cara vai... Esse cara é louco, mano. Aí não sei... E é o normal. De bermuda, né? E camisa. Não vim fazer a inscrição e tal. Quanto que é? Calculando pra ver se dava pra comer e viver ao mesmo tempo ali. Entendeu? E o lado dela pra puta responsabilidade. Não, não. Aí beleza. Aí o Pardal do lado assim... Aí falou... Lógico que ele sabe o que faz. A gente veio aqui direto aqui, pô, pra participar. Aí ele falou... A moto dele tá ali na carretinha. Não, então... Aí antes do campeonato ela falou... Não, aproveita que não tem ninguém utilizando a pista. Não, anda aí pra gente ver. Porque... Olha, meu... Eles acreditaram. Desacreditaram. Desacreditaram. Ela é minha amiga, mas... Ela falou até hoje ela não acredita. E é normal, né? É como você é o primeiro a fazer isso no esporte, cara. Não, o primeiro. Isso. Não, é novidade pra elas também. E aí chegou... Não, nunca ninguém viu. Até nesse mesmo campeonato tinha gente que já havia visto o vídeo na internet, que tava chegando no YouTube, joguei uns dois, os caras falaram... Mano, a gente achava que era montagem. Olha só. Achava que era montagem. Falava que era zoeira, porque tudo era montagem. O ranking, na época, era pra fazer montagem de foto. Tava surgindo Photoshop, essas coisas, né? Aí, beleza. Aí, o que que aconteceu? Ela falou, anda aí. Na hora que eu comecei... Eu fazia o quê? Um básico. Um zerinho de pé, empinando. E um zerinho sentado. E... O que mais? E um esquião. Esquião é pular fora da moto e escorregar bem embaixo da moto ali, deslizando do lado. Nossa. Eu falei, na hora que eu fiz só o giro, empinei a moto reta, a bicha... Vai parar. Parou o coração. Meu Deus do céu. Girei sentado, ficou doida. Girei sentado com o pé pro outro lado, sem uma mão, aí ficou doida. Aí, falou, meu Deus do céu. E pá, e pum, nossa. Não, nem quis cobrar minha inscrição. Ô, louco, que legal, cara. Você fica aí, pá, põe, já deu, põe a camisa nossa. Vai ser atração. Não, aí chegou... Não, nesse dia eu virei tudo. Chegou. E os pilotos, assim, que olhavam você, assim? Não, os caras não entendiam nada. É? Ninguém, todo mundo ficava... Juntou tudo. O cara não tinha coragem pra trocar ideia. O cara queria perguntar, mas não tinha vergonha. Tinha vergonha mesmo. Os organizadores... Ficou todo mundo assim, não, na hora que eu fui andar, entendeu? E detalhe, competi na primeira, fui pra categoria que tinha duas na época, amador e profissional. Fui competir, lógico, no amador. Ganhei. Competi no amador, ganhei. Aí, fui na profissional. Fiquei, eu acho que de uns 15 pilotos, fiquei em quarto lugar. Caramba. Fiquei porque, tipo, o pessoal, completa aí, completa aí. Pô, não ia pagar nada. Falei, não vou pagar nada, ganhei. Pena que esses dois troféus, a menina que ajuda a gente a limpar em casa, lá e... Ela é bem emocionada trocando ideia lá e ela foi limpar e era de vidro. Era. Eu tenho só a foto deles patifado no chão e já era. E o outro foi um gato gordo que eu tenho lá, que ele gostava de dormir na prateleira do troféu. Só escutei eu dormindo, só escutei eu... Não no chão. Aí, eu subi lá, o gato subindo com aquela cara de pamonha. Tipo, não vi nada. Já era o troféu. Mas a história é boa, é que fica. E nem eu acreditei. Aí, na hora que você vê o reconhecimento mesmo ali. Isso é legal, cara. Entendeu? Ele não tem preço. Foi através dessa... Na época era associação, virou confederação depois. E aí, eu fui campeão para atleta mesmo, de Wheeling. Que bacana. E participei de todas as etapas, somou a pontuação. A gente, graças a Deus, venceu. Esse eu não trouxe porque ele é bem grande de vidro. Eu falei, esse aí fica numa cúpula lá. Tá certo. Entendeu? Fica numa cúpula. Mas você não falou do apelido, cara. Do apelido? Então, do apelido. Aí, a gente... Então, como eu falei para você, virou tudo. A história virou tudo lá. Eu comecei... Aí, chegou o pessoal da Honda lá e queria divulgar. Na época, estava saindo uma nova Honda Bis. O pessoal... Não, mano. É ele que vai andar na moto. É ele. Anda. Não, não precisa fazer nada. Só fica passeando, girando aqui dentro do evento. E a gente vai falando no anúncio, no comercial, no intervalo da troca de piloto. Eu tinha que andar com a moto dos caras. Aí, nisso, eu ganhei. Já capacei de ganhar um monte de cúpula. Que legal, cara. Mas aí, eles que falaram... Olha, o rapaz está sem canela. Como eles te chamavam, você? Como que surgiu o nome? Então, mas era isso daí. Pô, eu me perco na história. O cara pegou... Tinha esse amigo que tinha ido junto com o Pardal e mais um, né? Que, ó... Tinha uma equipe chamada Danados. Olha o nome da equipe, né? Mas é beleza. Danados. Mas o pessoal já levava o esporte a sério. Eu cheguei lá, eles já faziam manobra séria, já. Eu cheguei em Banguelo. Só que foi através deles que eu conheci, que abriu o leque. E aí, beleza. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Todo mundo procurando a ficha, nome, tudo comum. Aí, meu camarada gritou lá. Ah, é sem canela. Aí, os caras... Ah, é sem canela, é sem canela, é sem canela. Aí, pegou. Não, mas a mulher mesmo, na locução, não queria chamar de sem canela. Aí, eu... Ah, é sem canela. Ah, é... Aí, pegou. Aí, sem canela. Nunca mais. Aí, esquece. Puta, que da hora, cara. Pegou e o negócio pegou mesmo. É legal que você é desencanado. Ah, eu vou falar pra você. Não, não é melhor. Podia ser despernado, desisto, desisto. O sem canela ficou, por mais que... Ficou, encaixou, virou o apelido e todas as redes, acabou pegando. Pessoal conhecendo e, de repente, pra mim, também... Acho que não teria nome melhor. Também acho que não. Não ia encaixar. Porque associa você ao esporte. E o pessoal, muita gente, às vezes, não entendia. Eu chegava na cidade, o pessoal sem canela e ninguém... Pelo jeito que você se porta, às vezes, no lugar, o cara não vê que você não tem a perna. Ainda mais com essa prótese aí. Mesmo de bermuda, o cara não entende. Vários constrangimentos em mercado e banco. O cara veio na fila de deficiente, o cara... Ah, tá xingando e pá e pum. Aí, depois que o cara olha assim mesmo, o cara... Puta, o cara já fica... Não, não precisa. Eu tô já de bermuda. Bem difícil usar calça. É? Só quando tem que ir em lugar que precisa. Mais social, assim. É, aí não tem... Puta, que toque. Ah, Maris que vem pra bem, né? Ah, Maris que vem pra bem, exatamente. Voz do nosso locutor, Rafael Aquiles. Acompanhou do início aí. Pichou bravo, mano. Puta, que história linda. Que bom exemplo, viu? A gente tenta, né? Então, por isso que a gente procura... É um feeling aqui, né? Que eu acho que vai dar até um corte legal. A gente procura não fazer na rua. Por quê? Entendeu? Que nem eu expliquei no começo. Tem o nome grau de rua, mas nem todos o pessoal que usa o estilo... O estilo grau de rua é moto montada. Simplesmente isso. Ponto. O cara que quiser dizer ao contrário, comigo não vai arrumar nada. Porque é o seguinte. Tem muita gente que é o grau de rua, às vezes por falta da estrutura. Que isso daqui não vem da noite pro dia. Tem muita gente que acha que é da noite pro dia. Não vem. Eu contando pra vocês aqui, vocês viram, pô. Entendeu? Aí, o que que acontece? A jornada é longa. É longa. Tem cara... Ó, tem piloto hoje que é do forciação da maior equipe aí do Brasil, que veio da rua. Mas porque não tinha estrutura. E o cara era um dos melhores. E ele é um dos melhores na equipe. Sim. Você entendeu? Hoje ele tem estrutura, tem as melhores motos. A Honda lançou moto nova. Pronto, os caras vão lá no outro dia e pegam. Pau. Entendeu? A Honda já cede pros caras a moto nova. Então, tipo assim, o cara é exemplo. O cara anda pra caramba. O cara é de chava. E é surfista, é a porra toda. Caio Pulhas. Entendeu? O bicho é monstro. E era daqui da Zona Leste também, viu? Daqui da Zona Leste. Zona Leste é nós, meu. Não, mas tem Guarulhos. Zona Norte é nós também. Mas então... Ô, Vitor, e você pratica outro esporte? Pratico. Pratico a musculação. Porque é o seguinte, você tem que ter. Tem, tem que ter. Não, fortalecer. Não tem como. Tanto é que assim, eu vou voltar a pilotar agora, que vai ter o campeonato. Então, assim, eu já tô treinando já tem uns dias. Em casa mesmo. Eu queria agradecer, inclusive, o pessoal da academia aqui em sede. Por favor, por favor. O pessoal cedeu muitos anos da academia pra mim. Eu parei. Por que que eu parei da academia? O pessoal fala, pô, por que você parou de academia? Por que você comprou os equipamentos e treino em casa? Porque assim, a pandemia tava atrapalhando demais. Sim. E pensa numa coisa que dava raiva, era a gente tá lá. Aí chegava, não, que eu tô falando errado, a GCM chegava pra fechar. Não, eles tão cumprindo a ordem. É, não. Eu tinha que seguir a doutrina lá, a regra da época, né? Que era o isolamento social e tudo mais isso aí. Então, o que que acontece? É, porra, eu tava lá no treino, todo mundo sai do trabalho e já vai pra academia. E era o horário que tinha que fechar, 8 horas da noite. Era o tempo de chegar em casa, se trocar, chegava lá. Mandava tempo. Meia hora, parava. Tinha que fechar. Não, então o que que aconteceu? Comecei a treinar em casa. Comecei a treinar em casa e gostei, nunca mais parei. Ah, legal. Entendeu? Eu só treino. 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 Só que assim, o treino, pra deficiente, tem que ser totalmente diferenciado. Vou falar pra você. Porque tem uns caras que é bodybuilder, que é monstro. Só que o que que acontece? Se eu ficar muito pesado, eu não consigo executar as manobras. Então, eu tenho que estar no máximo até 82 quilos. Fortalecimento, aeróbico. Porque a prótese, por mais que você fale, oh, mas tem o revolfit e tal. Mas não é a questão da prótese só. Então, a prótese vai aguentar seu peso. Você pode ter mais de 100 quilos que ela vai te aguentar. Tá, que a prótese é top. Mas o problema é o seguinte, você não vai ter a mobilidade e agilidade na moto. Porque, na verdade, é ter... E vai cansar mais rápido. É resistência, né? Resistência. Isso, exato. Porque tem gente que treina pra musculação, pro desenvolvimento muscular ali, né? Tem que ter resistência. A estética, a física e tal. Entendeu? Tem gente que treina pelos dois, o meu, e eu preciso de condicionamento físico. É, que nem no quartel, quando a gente tirava... Fazia educação física todo dia, né? Não era pra ficar carado. Não, não. O TAF até se já pite deu o físico. É o TFM. Por quê? Pra aguentar as guardas. Os caras chamavam isso aí, treino físico-militar. É, pra aguentar as guardas. É isso. O cara aguenta, porque o cara tinha que ficar... É uma manutenção você fazer. Você tá entendendo o corpo, o cara tem que aguentar isso aí. Então, assim, eu faço meu treino sempre. Tanto é que assim, que eu começo a treinar demais, começo a ganhar peso rápido. Então, o que que acontece? É, ganhar massa. Aí você fala, pô, mas eu tô magro. Não, você tá magro, mas tá ganhando massa. Porque eu vou na balança, a balança no mente. E você fica mais duro, né? Isso, fica... Puta, fica pra caramba. Você tirou uma... Fica duro, você não consegue mobilidade. É mobilidade. Entendeu? Você tem a força. A moto pode cair, tipo assim, a moto num peso dessa, dessa magnitude aqui. Nossa. Você errou umas 10 vezes, você já não é mais o mesmo cara. Você levantou ela 10 vezes do chão, você já não é mais o mesmo cara. Já vai perder. Entendeu? Não, você perde muito. É foda. Entendeu? Tanto é que tem uma estratégia pra você treinar. Na moto leve, uma moto de baixa cilindrada, você treina. Você consegue treinar o dia inteiro. Aqui não. Você faz a manobra, você para e descansa. Faz a manobra. Ali, você tá na sua vez esperando. Você tá sentado em cima da moto e descansa. É a malandragem de um treino de alta cilindrada. Entendeu? O que mais você pratica? Eu tava até agora fazendo taekwondo. Taekwondo não, perdão. Muay Thai e taekwondo. Eu fazia quando eu tinha as duas pernas. Muay Thai com o pessoal da Monster Team. Mas o pessoal também tava uma academia aqui, outra ali. Acabei não conseguindo mais acompanhar. E faço um tiro esportivo, né? Tanto é que agora eu tenho um amigo meu aí. Quero dar um abraço pra ele. Vou estar com ele dia 7 agora. Giampiancentini vai estar... Ele tem o Instagram dele. Combatente Underline RJ. Segue lá, família. Ele é atirador de elite do choque. Puta que legal. No Rio de Janeiro. Trabalha com o BOP, com o pessoal lá. Puta que show. E é piloto de Willi. Você acredita, mano? A história do cara era essa. Só que o seu e dele era entrar na polícia. Que legal. Entendeu? Ele depois que foi pro Rio de Janeiro, aí fez um monte de curso. Eu vi o cara desaparecer. Do nada, ele apareceu já cheio de brevê. Todo louco. E descendo na corda, em rapé, de ponta cabeça. Eu falei... Radical mesmo. Eu olhei assim e falei... Porra é essa, mano? O cara tava empinando moto. Não, e detalhe. No batalhão, ele criou uma equipe militar de moto pra fazer show de moto, cara. Que legal, cara. Não. Os caras fazem com a farda, com o fuzil atravessado nas costas, os parafalzão lá. E fazendo manobra de moto, cara. Puta merda. Você acredita, mano? Não, o bicho é doido. É doido. Entrou no sangue e já era. Entrou, entendeu? É que agora ele tá lançando a marca dele, Team Spectrum. Team Spectrum. Gianzão aí, logo mais. Mano, você é louco. Vai vingar a marca dele aí, que o sonho dele era criar a própria marca. Então, Deus vai abençoar aí. Sempre trabalhou certo. Com certeza. E tomara que vingue logo pra você voltar pro esporte logo. E pra você ver como tá no sangue. Ele veio esses dias pra um... A gente tava fazendo com o pessoal do drift, do carro, né? E, assim, ele pegou... Deixa eu dar uma volta na moto. Passou meia hora e já tava fazendo manobra. Olha só. Pô, fazia anos que o cara não pegava em moto. Aí eu fiquei... Não, eu fiquei de cara. Porque, assim... Eu não sei se eu sou... Porque eu sou deficiente. Mas, tipo, não dá pra pegar. Assim, se é uma moto de baixa cilindrada... Beleza. Beleza, mas, porra. Não. É um CBR 900. Nossa. Pegou uma CBR 900. É um míssil. Não, você é louco. Um negócio... Catou o negócio... O teleguiado aí. Ele foi lá pro canto dele distante e começou... É um teleguiado. Não, você é louco. Você pode entrar na rua normal? Não. Essa moto, ela é baseada na documentação seguinte. Nota fiscal. Só pode ir pra transporte na carretinha e local do evento mesmo. E eu falo a verdade. Teve muitos pilotos que pegaram moto de rua e colocaram no esporte também. Entendeu? Inclusive, tem uma história engraçada. Que tem um patrocinador que é criador. Vocês vão conhecer da 26 da Norte. Já ouviram falar. 26 da Norte. Então, o que acontece? Ele era piloto também. Um dos melhores que teve no Brasil. Hoje, ele parou. Ele tá só com o YouTube, né? O Cássio Marques. 26 da Norte. E o que acontece? Ele tava treinando. Na época, era piloto mesmo, né? Tinha uma CBR 600. 600. Nervosona. Eu ainda na baixa cilindrada ali. E admirava. Pô, os caras empinavam sentado no guidão. Na época, eu só admirava. Fazia nada disso, né? E aí, beleza. E a polícia apareceu. Na época, era a polícia civil. Apareceu no meio do treino, abordou todo mundo. Normal. A gente, não, documentar aqui. Aí foi ver. A maioria das motos são assim, né? Já nota fiscal. Porque a gente não vai pagar a documentação. Uma coisa que a gente não utiliza no sistema público. Então, a gente não utiliza. Não vai pra transitar. E outra, se hoje você não pagar seu nome, vai pro pau. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente já procura motos já desse porte. Né? E é assim. O que que acontece? Ele foi abordado. Na hora, viram que a moto dele era... Que na época ele tinha uma condição boa, né? Ele tava com a moto de rua. Documentada. Documentada. Só desmontou ela e preparou ela já. Caramba. Aí o policial chegou e falou assim. Porra, mano. Mas você pegou uma moto dessa pra pôr na rua, mano. Ou pra pôr na rua, não. Pra pôr no esporte. Pra pôr na pista pra empinar e tal. Aí ele olhou e falou. Eu posso ser sincero? É o policial? Pode, claro. Aí ele falou. Se roubar, vocês não vão achar. Caramba. Aí o policial fez exatamente o que vocês fizeram. Entendeu? Aí um olhou pro outro assim. Caramba. Os caras riram. Já até deram o documento. Falou. Pode ir lá. Continua o treino. Entendeu? Porque assim, viram que a gente tava de diferencial, né? Que a gente tava com equipamento. Que tava treinando mesmo. É, entendeu? Não, o pessoal conhece a região ali, sabia. Não existe mais essa pista, né? Antigo terminal de cargas. Mas assim, é lá no Parque do Chaves. É próximo daqui. Mas assim, então, era ali. E então a gente treinou muitos anos ali. Anos mesmo. Coisa de seis, sete anos seguidos. Caramba. Foi maravilhoso. E é bom, né? Não, é bom. É bom. Aí o que acontece? O pessoal entendeu a história, né? Pegou e deixou a gente continuar treinando. Só que assim ele partiu também, né? Pra canal de YouTube aí, né? E eu continuei no esporte. Porque eu gosto do esporte. Na realidade, porque eu falo pra vocês. Eu gosto de manobra. Eu gosto de manobra. Entendeu? Você pode ver que vai ser bem difícil. O pessoal que acompanha na rede social ver. Eu posto skate. Eu nem ando de skate. Ai, que legal. Mas eu acho louco o cara que se dedica a dropar um corrimão numa altura de mais de 20 metros. Disse carro, porque se o cara errar, já era. Já era. Já era. Então assim, a bike, a bike eu ando ainda. Ando, tô na atividade dos esportes, a bike. Não, isso é louco. Eu amo bike. Amo. Eu ando no street, no BMX. Que bacana, cara. De paixão. Entendeu? E não... Eu adoro. Eu vejo uma pista de skate, eu já imagino a bike já... Olha que legal. Às vezes eu ando até com ela dentro do carro, vejo uma pista, eu paro e ando. Puta, que bacana. Não, isso é... E sabe o que é da hora? Toda pista é a mesma regra. Todo mundo se respeita, todo mundo. Na moto não é assim, cara. Infelizmente não é assim. Você vai numa pista, um às vezes quer ser mais que o outro. Você vai num lugar diferente, pode dar até acidente. Porque o cara vê que você chegou desossando. Aí o cara já quer ser o peito do pombo ali, quer ser o pavão. Você sabe que eu vi isso aí nas Olimpíadas? Principalmente nos torneios de skate. Um torcia pro outro, cara. É, é. Não, o cara acerta a manobra, os caras só faltam quebrar o coping, que é a borda ali, batendo esse ritmo. O cara abraça, vai, pô. Fala com o cara pra cima. É a união, né? Pô, que legal. Cara, sensacional, velho. Pô, que espetáculo essa história, velho. Perguntinha? É. Então, e você tem algum sonho ainda pra realizar? Lógico que você tem, que você é novo. Mas qual que é o seu sonho dentro do esporte aí? O sonho é... Ir pra fora? Qual que é o seu? Não, então, antigamente eu acho que o sonho de todo mundo é ir pra fora. Primeiramente pela condição e que tipo assim, acha que vai ser visto mais. antes de chegar a todas essas redes sociais. Hoje não, os gringos acompanham a gente muito. Antigamente eu tinha, hoje eu não tenho mais esse sonho de ir pra fora. Falar nisso aí, só fazer um teaserzinho aqui. Lá fora tem pessoas assim, que treinam sem nenhuma parte. Sem a perna, os andorotes no mundo. Tem, tem assim. Só que assim, nos Estados Unidos o pessoal ele leva mais como... Eles fazem sempre uma gangue e saem aterrorizando na rua. Às vezes eles executam até as manobras que a gente sabe, mas o privilégio deles, por conta de redes sociais, essas coisas é fazer na rua. E eu já vi vários de prótese. Só que nenhum... Porque prótese... Profissional não? Profissional nenhum. Tá. Nenhum. Até hoje eu não vi nenhum. Já vi um arriscando, mas assim, não... Tipo, ficou meio peixe fora d'água. Mas assim, só o intuito já vale. Eu já considero o cara profissional, mesmo que ele ande menos. Mas só dele estar no lugar certo. Eu... Seria arriscado eu falar que você então... Não é só o primeiro do Brasil? Não, foi no mundo mesmo. Pra realizar mesmo. E aí, detalhe, vou te contar outra parte. Lembra do campeonato que eu falei que eram as duas fases? Que eu pulei essa parte? Isso. Então, eu sempre perdia porque eu arrebentava, ficava no ranking. Na primeira, por causa da volta normal, com a moto normal. E depois vinha a segunda fase. Que ganhava mais dois minutos, que era somado com a outra porra da outra nota. E aí o cara fazia dois, três pontos. Fazia a média. E o cara... E era dois minutos só, porque você andava sem a frente da moto. Então o cara não tinha como ficar muito tempo com a moto no alto. Sim. E assim... Eu perdia nisso. Comecei a treinar isso. Me quebrei inteiro. Caraca. Me quebrei inteiro. Você não faz ideia. Quase quebrei outra perna. Fiquei sem andar um tempo. Ninguém sabia. Não colocava nada na internet. Consegui. Aprendi. Aí foi o único no mundo. Aí foi onde eu sosseguei. Onde eu peguei. Cheguei e venci. Parabéns. Venci o obstáculo. Que baita de um exemplo você está sendo. Nossa, foi... Foi... Mano, cabuloso demais. Entendeu? E tem esses vídeos que o editor aí quiser pegar. Não, vai pegar. Vai pegar. Eu tenho um exclusivo desse só. Desde o início que eu comecei. Que eu coloquei os tombos. Coloquei... Fiz um rápido com tudo isso daí. O clipe. Entendeu? Meu maior desafio. Está escrito isso aí, galera. Meu maior desafio no esporte. Foi isso aí. Que legal. O canal Sem Canela lá no YouTube. Eu vou chamar ele de Sem Canela. É Sem Canela. Sem Canela. Sem Canela. Bom, eu ia falar... Depois eu vou fazer um agradecimento. O sonho. O sonho. O sonho. Então, é isso que eu ia falar. Qual que é o seu sonho? Qual seria o seu sonho, então? Eu vou me basear aqui, como a gente está bem no foco da moto. Meu sonho mesmo, assim... Eu costumo brincar, né? Vamos fantasiar. Já que é um sonho, a gente mistura fantasia. Eu sempre falava que se eu ganhasse na Mega Sena. Vamos dizer assim. Isso eu falo até hoje. Falaram, era construir um centro esportivo. Parabéns, cara. Puta que pariu. Parabéns. Eu fico imaginando. O olho dele até brilhou. Vou falar por quê. Sabe por quê? Você pode colocar desde o mais novinho até o mais velho. Não tem idade. Você vai para as pistas, você pega os dinossauros que andam no skate, na bike. Sim. Mas o centro esportivo que eu falo assim, que abrange... Pô, pode ser a galera do motocross, pode ser a galera do... Ia ter estrutura para todo mundo. Puta, que legal, cara. Você está entendendo. E eu vou falar para você que não é difícil ter uma coisa dessa daí. Só que assim, no mundo, do jeito que está atualmente, com guerra... Falta a vontade. Não, falta o incentivo, né? Incentivo. Incentivo do governo, incentivo de... Vontade, sim. Falta a vontade política. Só que eu posso falar a verdade também. A vontade, além da vontade política, falta o respeito próprio. Sim. O que é o respeito próprio que eu vou falar para vocês? Teve isso daí já no interior, para moto. Fizeram uma pista de moto e ainda colocaram a polícia militar para vigiar lá. Entendeu? Os próprios policiais se recusaram a cuidar do espaço. Por quê? Começou a ir moto com o chassi adulterado, suprido os números. Começou a ir... A gente não quer falar essa palavra. Aí, beleza. Começou a ir moto toda adulterada desse jeito. Sem escapamento. Começou o cara a não respeitar as normas padrões. Entendeu? Começou a cara aí sem capacetes, sem os equipamentos, IPIs necessários para praticar escapamento. Qual que exemplo você vai dar para uma criança mais nova? Como que você vai pôr uma... Uma mãe vai começar a incentivar o filho vendo um cara a 200 por hora andando para lá e para cá. Você vai pôr seu filho ali no meio? Nem eu ia andar, para falar a verdade. Então, um policial chegou. Eu vi ele no podcast lá. Eu não vou nem mencionar o nome. Mas ele falou isso daí. Repercutiu para cá. O pessoal falou mal. Eu achei certíssimo. Entendeu? É porque assim. Eu não ganho um real para mentir. Eu quero que se faça. Porque é o seguinte, a galera, assim, como é que eu posso explicar? Eu, eu tenho o meu jeito mesmo. Entendeu? Se eu já uso uma próxima é porque eu não gosto de depender de filho da puta nenhum. Tá certo. Você tá entendendo? Então, assim, eu já ponho a meta na minha cabeça e sigo e é no que eu acredito. Entendeu? Só que eu gosto de priorizar o que é certo também. E antes de ter filho. Depois que eu tive filho ficou pior ainda. Porque ele tá vendo o que você tá fazendo. E uma vez eu fui aprontar qualquer coisa ali pra aloprar ali. Aí depois ele tava fazendo a mesma merda. Aí ele perguntou. É, você fez! Exemplo. Entendeu? Então, assim, eu vi o policial falando isso daí. Foi onde eu peguei e falei. Porra, mano. Entendeu? Tipo, o cara quebrou tudo. O cara foi... Ele chegou e falou. Não, porque como que a gente faz um juramento pra preservar a ordem e você coloca a gente pra vigiar um bando de badernet? Então, não tem... Agora, dentro de um centro esportivo, sendo meu sonho, realizando meu sonho, entendeu? E ia ter regras. É você que vai mandar ali. Não, ia ter regras. O cara já nem entra. Pronto. É um centro esportivo. O cara não entra. Não, porque assim, já não tem só moto. Tem outros. O cara não vai poder fazer o que quer. Tem regulamento. Isso, exato. Tá certo. Entendeu? Vai ser diferenciado. Ó, a pista pra tal. Vai ter isso aqui. A pista pra aquela aí. Vai ter isso aqui. Ah, ser capacete não entra. Entendeu? Vai ter. Tem que ter a estrutura. O que? Tem ambulância? Tem isso? Então, esse é o sonho da gente. Parabéns. E vai ter. O pessoal fica com a incógnita e tá com as ideias que eu tenho, que eu menciono. Às vezes, tô na garagem lá, mexendo. Se você quer que o consumo seja esportivo, se torne um vereador. É, cara. E eu cheguei. Já trabalhei perto já com a política, com o pessoal em Osasso. Só que o que acontece? Eu vou falar só. Não vou citar nomes, mas eu vou falar por que a banda é louca. Entendeu? Assim, comecei a trabalhar com os caras. Entendeu? Cheio de promessa e pá e pum. Aí, beleza. Político, mas beleza. A gente já sabe, já faz a mesma cara. Mas, assim, eu tava ganhando pra fazer isso. Aí, beleza. Quando eu cheguei, os caras falaram, pô, vamos ajudar esse cara aqui que vai entrar. O cara entrou. Entrou no centro esportivo. Eu falei, puta que pariu. Entrou na chave da parada, mano. Entrou na chave da parada. Meu, quando ele entrou lá, Guarulhos, que é na cidade, vou falar Guarulhos, mas como passou vários, ninguém vai saber quem que é o cara. E uma amiga minha, que também foi da federação de Willing, trabalhou de assessora pra ele. E o cara não conseguia fazer nada. E, pô, arrecadava milhões e não fazia nada. E tinha coisa antes que acontecia campeonato de skate. Não, e antes acontecia campeonato de skate, de futebol, disso, daquilo. E começou a sumir tudo. Sumir tudo, sumir tudo, sumir tudo. E aí, eu peguei, cheguei um dia, eu não aguentei. Enquadrei a mina lá, falei, porra, mano, e aí, mano? O que que tá acontecendo aí? Entendeu? A gente divulgou, fez, colocou a cara na mídia aí, na lata, deu a lata pra bater. Como dizia, né? Dei a outra face. E aí? Aí, beleza. Quando foi ver, ela falou, Vitor, você não faz ideia. Chamou o cara. O cara veio e falou, se eu mexer num real desses caras aqui, minha família e eu aqui... Vixe, que merda. Ele falou, você não faz ideia. É foda. Cai fora. Fica... Você tá entendendo? Onde não dá pra você mexer. Agora, se eu ganhar na Mega Sena, o dinheiro é meu. Ou ganhar na Mega Sena, ou de repente vir uma série de patrocínios fortes. Não, então, mas uma coisa puxa a outra, porque pensa, ó. Vou dar a ideia, vou cantar rápido a ideia. Primeiro, você descola só o espaço. Viu? Você descolou o espaço com a ideia, vem a pôr isso. Vem a sua marca, sua marca. Não, já vem a pôr, porque a gente falou, ó, a gente vai construir tal coisa. Você vai querer sua marca aparecendo lá? Porque assim, você vê de equipamento, capacete. Você acha que o cara vai querer deixar outra loja vender capacete na área? Não vai. Então, você não vai precisar de Mega Sena, não, velho. Então, o negócio é assim. Você vai pro seu trampo, com a sua história, com tudo, você já vai... Eu já dei aula, ensinei também o que acontece. A porra da falta da disciplina, da doutrina. Porque ensinei o cara. A gente comprou moto, disponibilizou pra ensinar. Ensinamos. O que o cara foi fazer depois que aprendeu? O que foi? Empinar na rua. O que foi? Você tá vendo? Porque é chateio. É. Você entendeu? Agora, no centro esportivo, não vai ter isso, porque o cara não entra. Sim. Entendeu? E a gente já pode criar até uma regra, porque o cara tem que assinar a responsabilidade. Se o cara é menor de idade, que nem campeonato, a gente faz o pai assinar, porque o esporte tira um monte de ideia errada da cabeça da pessoa. Isso. E é igual uma luta, né? Olha, você tá praticando esporte aqui. Se você fizer besteira lá fora, você tá fora. E isso que eu falei, ia ser uma do certame ali? Ia ser. Tem uma federação? Tem, tem. Tem a federação, tem a confederação. Atualmente, quem tá mais realizando é a confederação. Tem no Nordeste também uma federação, se eu não me engano. Porque assim, é difícil pros caras ficarem vindo só pra São Paulo, né? Sim. É longe, é mais de 3 mil quilômetros pros caras, e lá tem piloto bom. Porque assim, lá é muito terreno e lote vazio, então tudo vira pista pros caras. O cara sai, eu, a gente pra andar tem que jogar mal na carretinha, os caras já saem de casa, só jogam mochão com equipamento. Vira dois parqueirão, tá treinando. Tem espaço, né? Tem espaço. É que eu gosto sempre de ir com o carro, com as coisas, por quê? Porque eu levo a ferramenta, eu gosto de ir regulando uma coisa ou outra. Entendeu? Agora quando o cara tá com o negócio, como o meu amigo diz, pelo de carneiro, entendeu? Tá afinado, né? Que é fino ajuste, já tá do dia que ele gosta, e o cara vai andando ali, é próximo. A pista do pessoal lá é assim. E geralmente a maioria dos pilotos são assim. O campeão é de Campinas, mas assim, no Nordeste tem... E os top também. Que bom, né, cara? Tem marciano ali, a gente fala que os caras é alienígena. E tudo de alto cilindrada. Quando a gente fala profissional, você já pensa... De 6x pra cima. Profissional são todos, porque a partir do momento que o cara se destina... Ele pode estar no amador, que eu considero ele profissional. Sim. Porque o ideal dele é o que importa pra mim. Só que assim, a partir do momento que o cara, ele chega no nível desse também aí... É, vai mudando a categoria, né? Significa que o cara passou muita história. É, já. Você entendeu? É hierarquia, por isso que eu falei, ele é profissional. Só que agora ele chegou, a gente fala promotor. Isso. Que é o promotor, que é o motorzão que, meu, ali só domina quem já tem história. Não domina, não é um cara que vai chegar ontem, vai catar e vai... É igual o Fórmula 1, mano. É, vai chegar na Fórmula 1, pra chegar na Indy, pra chegar na Indy lá, o cara chega a Banguela, o cara pode ter milhões, que o cara... Nenhuma empresa solta um carro daquele na mão do cara. E ele fala, mano, você vai se matar. Você pilotou Stock Car, Kart, essas coisas tudo, mas na hora que você acelerar isso aí... Entendeu? E já tem casos que faleceram, pilotos, amigo nosso, que catou a moto, entendeu? E saiu doido e não conseguiu parar, bateu. Caralho. Bateu no fim da pista e morreu. É, não tem, cara. Tem todo um aprendizado. Tem, tem era aqui, é que nem o povo não sabe. Experiência, tudo. Entendeu? Principalmente você vai subir na máquina dessa de alguém, a primeira coisa... Ó, eu, eu que monto. Ninguém põe a mão, só quando é alguma coisa que eu não sei mais. Entendeu? Eu vou, testo o freio, testo isso, testo aquilo. E vou testando até esquentar pra ver se não vai dar uma falha. Recentemente, um amigo meu, que é o mesmo que emprestou a moto pra esse outro amigo que eu falei que aprendeu rápido lá, 900, e a gente tava fazendo uma sessão de RL numa pista. Fazendo em Maripurã, a gente tem uma pista lá, né? E profissionalzão, andou com uma das maiores equipes, Radical Willi, Reinaldo, o nome dele, o bicho é de ponta, de São Bernardo do Campo. Monstro mesmo, das antigas, dinossauro a gente fala, né? A gente é uma moda dele de dinossauro, entendeu? E assim, a moto é boa, mas nós chamamos de dinossauro. Mas assim, o que que acontece? Estamos na sessão de RL, dois iam pra cá, dois vinham pra cá. Quando eu vim pra cá, eu terminei de virar o 180 da manobra, eu olhei pra lá e eu vi o cara capotando lá dentro dos matos. Caraca. Estourou a mangueira do freio, o Aero Keep. Nossa, não parou. Não, é coisa que nenhuma revisão vai identificar. Sim, sim. É um fator que pode acontecer. É uma fatalidade. E outra, só precisa do freio da frente, porra. E na hora que ele vem a milhão, apertou o freio da frente, não tinha. Imagina você chegar aqui, quando ele foi apertar o freio, vindo a milhão, ele tinha esse espaço como o da moto até o final do espaço, da cortina ali, ó. Nossa Senhora. Ele deu sorte, porque era uma mata fechada, tinha um monte de cipó. Segurou ele. Ele ficou, segurou a moto, que ia cair no rio, lá embaixo. Puta, mano. Eu tenho até o vídeo, né, mano, que eu falo que tinha um monte de necudou as pernas lá, ninguém conseguiu descer pra ajudar o cara, foi um ou dois. Eu que tive que descer. Porque, assim, um tava com a perna também fodida, se arrastando, tava lá pra contar a história, foi pilotar, mas aí chegou outro, idade, isso também. O outro, eu falei, porra, eu tô melhor que todo mundo sem perna aqui, fui lá ajudar o cara. Aí descemos lá, amarramos a moto na cinta de catraca lá que a gente emprende, e viemos, amarramos nos calos, e viemos puxando devagar. E a moto, graças a Deus por ser mato, não danificou tanto, a moto ficou boa. Estourou, só fez um furinho no tanque de gasolina, entortou uns manete. Entendeu? E graças a Deus que ele tava de óculos também, porque o óculos ficou pendurado lá em cima na árvore. Se bate tudo aquilo no olho, tava cego. Tava cego. Tava cego. É Deus, né? Deus, aí é tipo, só que é coisa que não dá manutenção, que tipo, você olha, você fala, pô, se você for prever isso aí, vai tá vazando alguma coisa, mas não tava vazando, tava tudo. Não, pensa num cara que é profissional, se eu falar pra você tirar a mesa aqui, andar aqui, ele anda aqui. Não, e você pode deixar ela, você pode deixar a moto assim, impecável, com a manutenção em dia, isso pode acontecer. Pode. E você sabe por que que assim, você vê, muita gente não sabe, sabe por que que nós gostamos de lavar, isso daí vem da doutrina desde o motocross. Por que que a gente gosta de lavar a moto? Porque você vai passar a mão em todas as peças dela. Você vai entender qual que é a... Se tem vazamento. Onde tem um trincado num quadro, onde tem um vazamento, onde tem um parafuso. Cansei de ver, de chegar, entendeu? É porque com a vibração... Não, você fez, você executou três treinos, eu vou falar pra você, meu, a moto pode tá cromada, mano, você tem que ir lá. Reajustar. Tem que ir lá dar uma olhada. Se você não quer lavar, pelo menos vai, só que, vou falar, não tem coisa melhor do que tentar lavar a moto pra você identificar um defeito dela. Entendeu? Isso é novo. Então, eu só fui descobrir isso aí quando... É a estrada, né? É a estrada. Você vai pegando com o pessoal que tem equipe, que vai viajando, o pessoal vai fazendo... Isso, exato. Porra, Vitão. Vitão. Meu, foi uma honra te receber aqui. Eu ia falar um negócio naquela hora. A sua mãe, ela deve... Minha mãe, minha mãe. Os caras já soam que nem o Palavra. A sua mãe. A sua mãe. A sua mãe é uma santa. Não, a sua mãe é a santa. E eu devo... Eu imagino, assim, o orgulho que ela tem de você. Parabéns, viu, Vitão? Hoje eu tento representar da melhor maneira, porque, assim, a gente também não pode só se basear no esporte. Pô, não só ela, né? Os amigos dele, a família, todo mundo. Mas é a mãe que sofre, né? Sofre, né? É verdade. Não, tanto é que eu vou sair nem que eu vou pôr no mercado. Onde você vai? De a pé, cara. De a pé. A chave tá tudo lá dos carros. Calma, mãe. Não, calma. Boa caminhada. Tanto é que ele, na hora do acidente, já pensou logo na mãe, né? Não, já. Não, eu pensei que ia apanhar, porque a bicha é brava, mano. Não, mas é, mas isso aqui, essa é a criação que é legal, cara. Não, essa criação foi a minha, eu vou falar pra você. Foi, hoje a gente se tornou o que é, porque, assim, a gente fala que a maçã não cai longe da árvore, né? Qual que é o nome dela de novo? Fanny. 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 Ele tem problema com o nome, viu? Fanny, parabéns pelo filho que a senhora tem, pela sua criação, tá bom? Sem palavras. Vitão. Cara, obrigado. Só agradeço, gente. Muito obrigado pela oportunidade de contar a história aí pra vocês. Eu vou. Não, não, eu vou trazer um amigo aí, que ele também tem bastante história aí, entendeu? A nossa inusitada, mas assim, como eu disse, nenhuma história se compara a outra. Cada um tem a sua, né? Exato. É isso aí. E essa é a proposta do canal, compartilhar várias histórias. Não, eu vou trazer já tal. Porque você vai atingir ali, você vai pegar nada. E incentivar outras pessoas, né? Essa que é a proposta. Não, então, é como eu disse, a rede social, por mais que eu giro em torno dos esportes radicais assim, é mais por... Meu, é só os deficientes, 90% é deficiente, cara. E tipo assim, eu falo, eu deixo de responder 10 mensagens, porque assim, agora a gente tá meio assim, não pode ficar respondendo muita moeirada agora. Agora não pode mais. Antes a gente tava mais à vontade. Mas assim, agora não. As doninhas agora ficam meio de canto. Mas assim, o que que acontece? A gente sempre dá prioridade. Tem 10 mensagens lá, pode ser de quem for, eu dou prioridade ali. Quando eu vejo que envolve alguma coisa com prótese, um deficiente. Porque assim, eu recebi ajuda. Entendeu? Uma orientação, um caminho. Às vezes o cara só quer saber o caminho. Vamos supor assim, você tá com o dinheiro pra comprar o carro mais top, sendo que tem um cara, só ele sabe que, mano, tem um melhor ainda. Entendeu? Com o mesmo valor você vai pagar. Então é tipo isso. Às vezes por coisa de 5 minutos o cara faz uma besteira e gasta o dinheiro dele. Já vi casos assim. Por isso que eu dou prioridade. Pô, comprei em tal lugar, não sei o que. Eu falei, caramba, mas as próteses eletrônicas vendiam ali, eu paguei isso, mano. Entendeu? Não há próteses que era só um teco de cano e um teco de pau, o cara pagou 7, 10, 10 pau. Falei, você é louco, mano, você deu isso aí, mano. Aí ele falou, dei. Falei, então. Pô, parabéns, cara. Parabéns. Aí a gente sempre procura dar prioridade aí pros deficientes aí, porque a gente interpreta aquilo, né? Se até hoje eu fecho o olho, deito a cabeça num travesseiro e penso, porra, tem bilhões de pessoas, por que eu? Entendeu? Porque aí... É o propósito, filhão. Então. Aí você fica, né? Perder a perna, eu vou falar, qualquer Zé perde aí, tá cheio de baiano louco sem perna. Agora, quando você vê, entende os sinais da parada. É. É diferente. É por isso que você é diferenciado. Independente se foi motivo, o meu motivo pra começar foi ódio, foi... Eu só canalizei, porque foi isso. Mas tem que ter um motivo. Foi através. Eu canalizei. Pô, porque assim, eu falei, pô, eu não sou o cara ruim, não vou sair maltratando as pessoas que não é de mim. Fazer isso aí, nunca treinei a vida inteira pra isso, não fui educado pra isso. Entendeu? Então, assim, tá dentro de mim isso, mas assim, vamos canalizar. Só que o ódio, a falta de autopreservação, vamos se dizer assim, faz o cara perder o medo. O cara perdeu o medo, vai com todo o foco em cima do que quer. Entendeu? Hoje eu tô com foco já. Chega, calma. Calma, você é louco. Nossa, sensacional, cara. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo do bate-papo aqui, sensacional, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha. Aliás, queria agradecer todos aqueles que tiveram no caminho do Vitor, né? Que estão contribuindo, parceiros, patrocinadores. Estaremos colocando os seus links aqui embaixo. Muito obrigado. Dê seu like, companheiro. Valeu, mais uma vez. Você é louco, sem palavras, família. Zona Leste aí, ó. Tamo junto. Valeu. É o Nagaraj. Legal, cara. Legal, cara. Puta. Legal, cara. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.